Jogo entre Vec e União Cacoalense, válido pela sexta rodada do Campeonato Rondoniense. É confronto direto por vaga na zona de classificação para as semifinais. Com transmissão através do site app, YouTube e pela frequência 89.7. Você acompanha a partir de agora, direto do estádio Portal da Amazônia, toda a emoção deste jogo com a nossa equipe de esportes da Plan. Muito boa tarde, amigos. Muito boa tarde, amigos ouvintes da Plan FM de Vilhena. Apaixonados pelo futebol. Já estamos falando aqui direto do estádio Portal da Amazônia, onde logo mais teremos um grande jogo aí pelo Campeonato Rondoniense entre Vec e União Cacoalense. E a equipe esportiva da Plan FM já está a postos aqui direto do estádio Portal da Amazônia para trazer todas as informações deste jogão de bola nessa belíssima tarde de domingo, hoje Páscoa. É isso aí, domingo de Páscoa, dia 31 de abril de 2024. Estamos falando aqui direto do estádio Portal da Amazônia nessa tarde de domingo e a gente já vai cumprimentar os colegas de trabalho nessa tarde de domingo, já testando nossos equipamentos, começando aqui com o Felipe Martins, ele que vai comandar essa jornada esportiva a partir das três e meia da tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a você, ouvinte Plan. Estamos aqui em mais uma tarde, tarde de Páscoa, domingão. Para esse jogo que promete muitas emoções, um jogo que vale muito para ambas as equipes, tanto para o Vec, para o Lobo do Cerrado, quanto para a Raposa da BR, para o União Cacoalense, empatados com cinco pontos na tabela. É jogo que vale a classificação, pode ser jogo decisivo pela classificação, Roberto. Lá na beira do tapete verde, Andrei Gabriel vai trazer as informações da beira do gramado. Alô, Andrei, boa tarde. Muito boa tarde, Roberto. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a você ligado no som da Plan. Mais uma jornada esportiva. É Vec União Cacoalense aqui no estádio Portal da Amazônia, nesse domingão de Páscoa. A gente tem a expectativa de um baita jogo e tudo deve colaborar para isso, viu, Roberto? Maravilha, Andrei Gabriel. Vamos lá nos estúdios. Raimundo Nonato Sampaio chegando tudo bem por aí, né, Raimundo? Legal, bacana, então. Direção de Iago Pereira. Em nome da equipe esportiva da Plan FM, a gente deseja uma ótima tarde de domingo a você que está nos acompanhando pela frequência 89.7. Você também nas plataformas digitais. Já, já tem imagens aqui direto do estádio Portal da Amazônia, nesta tarde de domingo. É a Plan FM em mais uma jornada esportiva. É a Plan FM acompanhando o futebol profissional do estado de Rondônia. Música Música Fico sim. Casa das Tintas, o maior mix de tintas e acessórios do estado de Rondônia. A Casa das Tintas trabalha com as melhores marcas e as novas tendências para a sua pintura. É representante Sherry Williams, Coral e Maza. Quer qualidade, variedade, bom preço? Casa das Tintas é o lugar. Avenida Marechal Rondon, 3.666. Telefone 3321-1551. Casa das Tintas, Casa das Tintas, na Casa das Tintas. Está sem eco aí, é? Muito bem. Vamos tentar botar um eco aqui então, só para ver se aumenta. Qualquer coisa é que eu estou transmitindo pela... Botei os microfones na câmera, na Beringer. Qualquer coisa a gente volta direto só para outra. São Gabriel Supermercado, na Avenida Vitória Régia 2134, Jardim Primavera. Fone 3321-0126. WSP, internet de 100 megas por R$ 89,90. E você aproveita um ano do pacote Super TV, mais plataforma de cursos com certificado digital. No pacote Mega TV, são mais de 120 canais de áudio e vídeo e 4 telas streaming por apenas R$ 127,90. E com o Ultra Chip WSP, você liga ilimitado para qualquer lugar do Brasil. Além de internet sem cortes e WhatsApp liberado, a partir de 45 mensais. WSP, internet, TV, streaming e telefonia móvel. 6921-01. Alô, som teste 1, 2. Estamos testando aqui, Raimundo, mas aqui está saindo com eco, tá? Apenas por quilo, buffet livre e marmitex. Aos sábados, com uma completa feijoada e à noite, com cardápio variado. A choperia Lavaranda serve peixe assado na brasa. Desossado, uma delícia. Venha saborear choperia Lavaranda, para você que gosta de comer bem. Avenida Presidente Nasser, 401 Jardim América. Telefone 3322-9423. É o som de bola! É o som de bola! Muito bem, voltamos a falar aqui direto do estádio Portal da Amazônia nesta tarde de domingo. É tarde de domingo, é tarde de futebol, campeonato rondoniense, teremos mais uma jornada aqui na cidade de Vilhena, teremos jogos em Porto Velho, a rodada que na verdade começou ontem né Felipe Martins. Lá em Porto Velho nós tivemos o Porto Velho, franco favorito, atual campeão estadual, indo em busca de mais um título e vencendo mais uma. Pois é Roberto, o Porto Velho recebeu a equipe do Barcelona e aproveitou o favoritismo né, 2 a 1 para cima da equipe do Índio do Norte, o Porto Velho depois desses jogos que teve atrasado, emplacou uma sequência de vitórias né, vem de 4 vitórias seguidas, consegue manter aí o seu ritmo o Porto Velho e vai sendo líder do campeonato isolado, 13 pontos, é difícil agora alcançar o Porto Velho na liderança viu Roberto. Vai ser difícil para tanto os de Paraná quanto o Barcelona, quem sabe o Vec se arrancar no campeonato, conseguir superar aí o Porto Velho que já abriu uma boa vantagem, uma boa margem de pontos aí na liderança. Exatamente, mas André... O que interessa para nós é o jogo de Vilhena-Barcelona, o Barcelona perdeu ontem, ele tem 7 pontos né, é o time que está na alça de mira de Vilhena e também do União Cagualense, jogo que começa às 3h30 da tarde aqui no Estádio Portal da Amazônia. Quem vencer assume a terceira colocação no campeonato estadual e qual é a expectativa, o que que está girando em torno das equipes, o Vec, tivemos uma informação agora no início do final de semana que talvez venha aí com muitos desfalques, tu já teve contato com o Edilcinho, com o pessoal aí do Vilhena Esporte Clube e André? É isso mesmo Roberto, muito boa tarde a todos que acompanham a nossa transmissão, estava conversando agora há pouco com membros da equipe do Vilhena Esporte Clube e eles estavam me passando exatamente esse detalhe dos desfalques, vários, pelo menos 4 a 5 desfalques, um deles o Adriano precisou visitar a família lá no sul do Brasil por conta de um familiar mesmo que veio a óbito e até o momento ainda não havia retornado. Outros jogadores do Vec, pelo menos 2 a 3 casos de catapora foram diagnosticados e pelo menos uma suspeita, eu estou sem a relação de nomes agora, o que eu posso afirmar é que o Deco é um desses jogadores que não participa do jogo hoje exatamente por conta dessa questão da catapora que talvez ali, né, alguns jogadores já estejam então com o diagnóstico positivo para ela. Dois, é certeza, tem um que está em observação e mais um outro caso também que ainda está sendo avaliado aguardando-se a conclusão por parte dos exames médicos. É, e havia uma certa expectativa, Felipe, para que nessa tarde de domingo o Vec pudesse apresentar seus reforços e fazer uma baita de uma partida de futebol. Essas informações de desfalques de última hora aí, é meio que um balde de água fria nas pretensões da equipe de Vilena, né? Exatamente, Roberto. É um jogo importantíssimo para o Vec, é um jogo em que na primeira fase empatou com o União Cacoalense fora e tem essa expectativa de bater hoje o União Cacoalense, de conseguir os três pontos, é importantíssimo esses três pontos para o Vec despontar aí e estar entre os quatro primeiros colocados para a classificação. E com esses desfalques, né? Fica aquela dúvida, será que isso vai ser realmente possível? O Gondeko, que vinha assim do Camisa 10 aí na competição, hoje não vai participar da partida também porque teve a expulsão contra o Porto Velho, então não vai estar nessa partida contra o União Cacoalense, mais um desfalque. Então a equipe de Vilena vai ter que pegar quem tem de melhor no seu time e ir para cima. Hoje precisa ir para cima diante do seu torcedor, o Vilena precisa conseguir os três pontos a qualquer custo. Roberto. Muito bem, vamos já já trazer as escalações do União Cacoalense, a raposa da BR e do técnico Ney Cesar, aliás a escalação do União Cacoalense já saiu, né Andrei? Afirmativo, já estamos com elas em mãos. E a do Lobo do Cerrado, já está disponível ou ainda não? Está toda pronta aqui também, Roberto. Maravilha, então Raimundo já prepara as vinhetas aí que já já saem as escalações, tanto do União Cacoalense como do VEC para a partida de logo mais três e meia da tarde. É bom a gente prisar primeiro aqui, Andrei, que o União Cacoalense, ele conquistou sua última vitória, e única até agora, né, no campeonato estadual, no último confronto lá em Porto Velho, né, quando o União Cacoalense, ele acabou vencendo. Deixa eu atualizar a minha tabelinha aqui, se eu não me engano, foi o Gênus, né? Isso, venceu o arquivo do Gênus lá na capital do Estado, por isso, vem de um retrospecto recente aí melhor do que o nosso VEC. O VEC, por enquanto, obteve uma única vitória, coincidência também em cima do Gênus fora de casa, mas está faltando aquela vitória ainda aqui perante a sua torcida aqui no Portal da Amazônia, para ligar a chave do torcedor, para que o torcedor compareça ao estádio Portal da Amazônia e seja o décimo segundo jogador em campo. A exemplo do que a gente está vendo já na arquibancada do outro lado aqui da cabine, Felipe Martins. A torcida do União Cacoalense se faz presente aqui no Portal da Amazônia. Se faz presente, Roberto, já que com o seu tradicional bandeirão, com a camiseta do União Cacoalense, já ali na arquibancada visitante, a torcida do União Cacoalense já se faz presente. E é importante, né, o apoio do torcedor de Vilhena, do apoio do torcedor do VEC, hoje, para empurrar o time contra o União Cacoalense. Precisa dos três pontos o Vilhena, precisa dos três pontos o VEC. Coincidência ou não, os dois times ganharam da equipe do Genos. Não foi, talvez não coincidência, Alberto, porque hoje o Genos é o time mais fraco do campeonato, pelo que se desenhou nessa primeira fase. Então, é hoje o confronto que pode decidir quem vai ser classificado para a próxima, para as semifinais. Seja o VEC, seja o União Cacoalense. Sim, Andrei? Eu estou aqui com o técnico do VEC, o Edilcinho. Vai estar falando para a gente um pouco. O Edilcinho, com relação a esses desfalques que nós estamos tendo para esse jogo em questão. Jogadores contundidos, cartão vermelho, alguns até mesmo com catapora também. Como que o VEC se preparou com esses desfalques todos para essa partida de hoje à tarde? Boa tarde a todos. É dentro do possível, né? A gente vem enfrentando dificuldade desde o jogo contra o Barcelona. Depois daquele jogo, a gente não conseguiu mais reunir o grupo para treinar, para ter um trabalho adequado de véspera de jogos, para preparar para o jogo. Enquanto o Porto Velho foi assim, enquanto o Cacoal piorou porque a gente perdeu mais atletas, perdemos o DG, perdemos o Kemerson, perdemos o Pablo. É difícil, mas é a nossa realidade no momento, a gente tem que enfrentar de frente. Em nome de Jesus, fazer um grande jogo. O pessoal que está entrando está preparado para que a gente possa pontuar em casa, em nome de Jesus. A gente teve os desfalques, mas também foram anunciados vários reforços. Para esse jogo de hoje, tem algum desses reforços que já está pronto para entrar em campo? O Maurício não tinha caído no bid no outro jogo. O Jorge entrou no segundo tempo, mas infelizmente a mãe dele faleceu, a tia, a mãe. Ele teve que ontem, ontem de ontem, viajar às pressas, para o velório, para o enterro. Então hoje a gente tem a estreia do Maurício, que vai entrar no lugar do Natan também, que está suspenso e vai entrar improvisado. A gente está com muitos problemas, mas com muita esperança que Deus possa nos abençoar, a gente consiga esses três pontos que podem colocar nós bem na tabela. Na tua análise, essa equipe do União Cacoalense, como é que ela vem para esse jogo de hoje? Tem alguns desfalques também, mas é um confronto direto. A gente sabe que quem sair daqui, independente que tenha muito campeonato ainda pela frente, mas sair daqui fortalecido. Porque a gente ganhando, a gente se firma de vez no G4 e eles ganhando, eles entram. Então é uma final, é uma decisão. Então a gente precisa tirar dos três pontos e fazendo um jogo consistente, do início ao fim, em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Está certo então, Edilcinho. Bom jogo para vocês, tudo de bom. A gente está aqui à disposição também. Falou, obrigado. Valeu, está aí o Edilcinho, técnico do VEC, no microfone campeão de audiência da Plano. Ei, Andrei, essa batucada que a gente ouve de fundo aí é a turma de Cacoal, é isso? Isso mesmo, pessoal. Animado, viu, Roberto? É, maravilha então. É um espetáculo, né? Dá mais vida para o espetáculo do futebol, torcida organizada, essa batucada como está trazendo a equipe do União Cacoalense. Bonita de ver aqui também, viu? O pessoal chegou, teve ali uma discussãozinha com relação ao ponto da arquibancada que eles iriam ocupar, tiveram que ficar de frente para o sol, ok, né? Mas é somente no primeiro tempo, depois a coisa fica mais tranquila. E aí estão aqui, animados, fazendo a festa com batucas e tudo mais, viu, Roberto? Ok, Andrei Gabriel, prepare então agora o seu coração, torcedor Lobo do Cerrado, porque vamos trazer as escalações do Vilhena Esporte Clube, o nosso VEC, e também do União Cacoalense. Vilhena! Muito bem, o Vilhena do técnico Edilcinho entra em campo para esse jogo dessa tarde com Gil com a 1, Cauê com a 2, Guilherme com a 3, TK com a 4, Rian com a 5, Maurício com a 6, João com a 7, Pablo Rocha com a 8, Brandon com a 9, Rendel, camisa 10 e Erivan com a 11. O União Cacoalense tem o técnico Ney Cesar com a seguinte escalação, a Raposa da BR vem com o Rodrigo Silva com a 12, Matheus com a 2, Amaral com a 3, Belão com a 5, Lucas de Pádua, o Lucas com a 6, Marquinhos com a 7, Douglas com a 8, Vitinho com a 9, Rodrigo Maciel com a 10, Bolt com a 11 e Ícaro Reis com a 14. É claro que nós ficamos de olho no apito sim, o quarteto de arbitragem para essa partida tem composto pelo árbitro Mário Roberto da Costa Silva, árbitro da Federação, ele é o cara do apito. Tem como primeiro assistente Reginaldo Alves de Melo, também da Federação. O segundo assistente é o Kaique Rodrigues de Oliveira, árbitro da Federação. E o quarto árbitro, Jurandir Lico de Camargo, também da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Muito bem, Andrei Gabriel, de volta por aqui no microfone campeão de audiência da Plan, para você sintonizado, já já vamos curtir aqui toda a emoção desse jogo entre VEC, Vilhenes Sport Clube e União Cacoalense, é jogo que vale aí uma vantagem para a classificação, para as semifinais, é jogo como o técnico Edilcinho falou, né Andrei? É jogo como se fosse uma final, se o VEC ganha ele consegue abrir margem de vantagem para cima do União Cacoalense, pode até conquistar a terceira colocação, se o União Cacoalense ganha pode entrar aí também no G4, então é jogo decisivo tanto para a VEC quanto para a União, né Andrei? É isso mesmo, é um confronto direto, decisivo, o Vilhena tem a vantagem de estar em casa, desvantagem por conta dos desfalques, o União Cacoalense tem a vantagem de estar também vindo numa toada melhor do que o VEC, mas não está jogando nos seus domínios, então sim, a gente deve ter nos próximos 90 minutos uma disputa abertíssima, e um bom jogo de futebol sem sombra de dúvidas, viu Felipe? Você citou aí os desfalques, né, e como o técnico Edilcinho falou, a gente pode ver que os desfalques são, principalmente na defesa, perdeu aí o seu zagueiro titular, o Kemerson, né, e a gente pode ver que talvez o Batista possa fazer essa função, né, lateral que pode ficar improvisado aí na zaga, e como ele bem disse o Natan também, que teve aí uma expulsão no jogo contra o Porto Velho, e entra aí o reforço Maurício estreando no time, já pela lateral esquerda, e o time improvisado, né, Roberto de Jorge, mas que vem aí com força, no que se pode, força máxima aí para enfrentar a União Cacoalense? É, eu acho que as duas equipes, Felipe, elas têm consciência da importância de uma vitória aqui hoje. O equipe, a equipe do União Cacoalense e sua torcida, eles não viajaram 220 quilômetros, pensando em vir aqui e voltar com resultado negativo. Aquela torcida que passou aqui em frente à cabine da Plan, que está na arquibancada nossa esquerda, com camiseta enorme, um bandeirão lá, batucado, os caras vieram confiantes que vão sair daqui buscando os três pontos. Eu não sei se as notícias aí de desfalques incentivou essa torcida a vir, a gente reconhece, a torcida do União é uma torcida apaixonada, mas eles vêm em busca de três pontos, tu não tenha dúvidas disso. Agora, vamos ver qual será o posicionamento da equipe do VEC. O VEC joga em casa, independente dos desfalques que tem Andrei Gabriel, Felipe e torcedores. O VEC vai ter que sair daqui com a vitória hoje. Qualquer outro resultado que não for uma vitória, já começa a comprometer as pretensões do VEC para o andamento final aí dessa fase classificatória, porque depois desse jogo aqui contra o União Cacoalense, o VEC terá mais dois adversários em casa ainda. O Genos, que já ganhamos lá em Porto Velho, e fechando essa fase classificatória, adversário mais difícil, que é a equipe do Porto Velho, também aqui no estádio Portal da Amazônia. É isso mesmo, Roberto. E hoje, ainda acontece, simultaneamente a essa partida aqui no Portal da Amazônia, Genos e Giparaná lá no Aloysio Ferreira. O ouvinte plan vai ficar ciente também do resultado daquela partida. Conforme foram saindo os gols, a gente vai, claro, também atualizando e passando as informações sobre Genos e Giparaná. Haja visto que o Genos, ele está abaixo do VEC na tabela, tem ali dois pontos apenas até o momento. O Giparaná é o segundo colocado, tem dez pontos. São dois times também, a gente pode dizer assim, encardidos, né, do ponto de vista futebolístico falando. Afinal de contas, tanto o Genos como o Giparaná vem forte. O Genos tem aí passado por alguns altos e baixos. O Giparaná, o galo da BR já está melhor, inclusive, para essas disputas. Mas a gente vai estar atualizando. Além desse jogo, outros também campeonatos estaduais que acontecem pelo Brasil e que tem a sua final exatamente nesse domingo. E a gente vai passando a informação jogo a jogo no decorrer da nossa partida. Então vamos fazer o seguinte, André, antes de você trazer os resultados de ontem, os jogos de hoje dos campeonatos estaduais, vamos retornar aos estúdios mais uma vez. E aí a gente volta em definitivo para trazer as emoções desse jogão de bola. VEC, União Cacoalense e também os resultados dos campeonatos estaduais. Pois não. Só atualizando, na escalação do Vilhena Esporte Clube, o 8, nós estamos anotados ali como o Pablo Rocha, houve uma alteração. Na verdade, é o Rafael Bandeira, o camisa 8, que está aí no VEC, no Vilhena Esporte Clube. Rafael Bandeira, então, é o camisa número 8 que vem para o jogo nessa tarde de domingo de Páscoa, aqui no Portal da Amazônia. Isso, o Pablo Rocha está com virose. Por isso, não está, então, nesse momento. Maravilha, então. Vamos retornar aos estúdios, Raimundo, e já já a gente volta em definitivo a falar aqui direto do estádio Portal da Amazônia. Futebol na plana, é show de bola. Não fique em impedimento. Fique, fique na plana. Fico sim. Casa das Tintas, o maior mix de tintas e acessórios do estado de Rondônia. A Casa das Tintas trabalha com as melhores marcas e as novas tendências para a sua pintura. É representante Sherry Williams, Curau e Maza. Quer qualidade, variedade, bom preço? Casa das Tintas é o lugar. Avenida Marechal Rondon, 3666. Telefone, 3321-1551. Casa das Tintas, Casa das Tintas, na Casa das Tintas, vou achar tudo lá. Deputado Estadual, Luizinho Goibel. Simples e trabalhador, apoiando o esporte de Vilhena. São Gabriel Supermercado. Aqui você encontra o melhor em açougue e as melhores frutas, verduras, congelados e bebidas em geral. Sempre com o melhor preço, para você fazer economia de verdade. Atendimento diário das 6 horas até as 19h30. E aos domingos e feriados, atendimento das 6 até as 19h. São Gabriel Supermercado. Na Avenida Vitória Régia, 2015. Alô, Raimundo, tá me ouvindo? De Primavera, fone 3321-0126. WSP, internet de 100 megas por R$89,90. E você aproveita um ano do pacote Super TV, mais plataforma de cursos com certificado digital. No pacote Mega TV, são mais de 120 canais de áudio e vídeo e 4 telas streaming por apenas R$127,90. E com o Ultra Chip WSP, você liga ilimitado para qualquer lugar do Brasil. Além de internet sem cortes e WhatsApp liberado. A partir de 45 mensais. WSP, internet, TV, streaming e telefonia móvel. 69-2101-0678. Darcy Ceruti, um apoiador apaixonado pelo esporte na cidade de Vilhena. Choperia Lavaranda, o ponto de encontro dos amigos. Servindo almoço todos os dias, nas opções por quilo. Buffet livre e marmitex. Aos sábados, com uma completa feijoada. E à noite, com cardápio variado. A choperia Lavaranda serve peixe assado na brasa. Desossado, uma delícia. Venha saborear. Choperia Lavaranda, pra você que gosta de comer bem. Avenida Presidente Nasser, 401 Jardim América. Telefone 3322-9423. Muito bem, nós voltamos a falar aqui direto do estádio Portal da Amazônia. Onde já já a bola vai rolar aí para a VEC União Cacoalense. Andrei Gabriel, por favor, traga pra nós aí um resumo então dos campeonatos estaduais. Vamos lá então, Roberto. Ontem a gente teve o Flamengo vencendo a equipe do Nova Iguaçu pelo placar de 3 a 0. Um dos principais campeonatos estaduais. O jogo de volta agora. Vamos ver. O Nova Iguaçu tem que ter pelo menos três gols para levar a disputa a pênaltis então no campeonato carioca. Além disso, a gente teve ontem também o Fortaleza empatando com o Ceará pelo campeonato cearense pelo placar de 0 a 0. O Cuiabá jogou contra o União Rondonópolis na final do campeonato matogrossense e o Cuiabá venceu pelo placar de 1 a 0. Ontem ainda no gauchão, Juventude e Grêmio se enfrentaram e também ficaram no 0 a 0. Campeonato Mineiro. Ontem teve a primeira partida da final em Atlético Mineiro e Cruzeiro empataram pelo placar de 2 a 2. O Atlético chegou a abrir dois gols de vantagem e depois o Cruzeiro tirou a diferença chegando até o empate. O placar de 2 a 2 pelo campeonato mineiro. Tudo aberto também lá nas Minas Gerais. Nesse domingão, a gente tem os seguintes jogos acontecendo. Nesse momento, pelo campeonato brasiliense, o Capital vem vencendo a Ceilândia pelo placar de 1 a 0 intervalo de jogo. No campeonato baiano tem Vitória e Bahia fazendo a primeira partida da final. Ficando também no 0 a 0 até o momento, com 23 minutos de bola rolando. No campeonato goiano, Vila Nova de Goiás e Atlético Goianiense também 0 a 0. E 5 horas da tarde, o Brasil para para assistir Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Primeiro jogo da final do Paulo Estão. Muito bem. A pergunta é, André Gabriel, hoje é domingo de Páscoa, cara. Vai ter chocolate na Vila Belmiro ou não? Não, não, não. Em hipótese de alguma, entendeu? Não, não. Vitória magra já está de bom tamanho. Tudo tranquilo. Tudo numa boa, tá? Vamos torcer para o Santos, né? Agora, o que me preocupa no Palmeiras, Roberto, não é o ataque, não é a defesa, não é o meio de campo. É o poder de transformação desse time. A gente viu isso naquela última disputa contra o Game Novo Horizontino, onde no primeiro tempo o Novo Horizontino foi quem mandou no jogo. O Palmeiras nem acertar passe curto não estava sendo capaz. E aí foi para o intervalo e voltou um Palmeiras totalmente diferente, dando um sacode no Novo Horizontino. Vamos ver o que acontece lá na Vila Belmiro hoje, 5 horas da tarde. Muito bem, 15 horas e 27 minutos, pelo horário da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Felipe Martins, faltam menos de 3 minutos para a bola rolar aqui no Estádio Portal da Amazônia. Mas as duas equipes continuam ainda em aquecimento aqui no gramado do Portal da Amazônia. Aliás, diga-se de passagem, deram um trato caprichado na grama aqui do Portal da Amazônia. Realmente, viu, Roberto? A gente pode ver até um gramado bem desenhado aqui na hora de fazer a cortagem da grama. Ficou bonito, viu? Vamos ver se na hora do desenrolar do jogo, se a qualidade do gramado vai estar como a gente pode ver por aqui. Roberto, como você bem disse, estamos aí há quase 2 minutos para o início da partida, segundo horário marcado pela Federação. Mas ambas as equipes, tanto o Vilhena quanto o União Cacoalense, continuam o seu aquecimento por aqui. A gente falava nos últimos jogos, né, Roberto? Aproveitando esse detalhe, sobre a preparação física do Vilhena. O que a gente pode ver, pelo menos aqui antes do jogo, é algo diferente do que estava sendo desempenhado aí dentro dos outros jogos. Tem ali o famoso reduzido, a gente já pode ver uma preparação física diferente no Vilhena. Vamos ver se isso, dentro do jogo, vai fazer diferença. Porque uma das coisas que estavam atrapalhando o Vec aí dentro das suas partidas era um bom início, uma boa primeira etapa. E na segunda etapa o time cansava, o time morria e não conseguia segurar o resultado. Muitas vezes construiu um resultado positivo, muito por essa questão física. Vamos ver se agora começa a nova equipe de preparadores físicos, se isso vai refletir dentro dos 90 minutos, Roberto. Maravilha, bom, União Cacoalense já retornou aí para o vestiário, né, para a troca para o uniforme de jogo. O Vec continua ainda aquecimento, batendo bola aqui no gramado e não há nenhum indicativo, né, de que vá para os vestiários. Trio de arbitragem já no gramado, conferindo aí as goleiras, né, as redes, a goleira por aí. Mas, com certeza, Andrei e Gabriel, vamos ter um atraso no início da partida aqui no Estádio Portal da Amazônia, por conta dessa demora do time da casa ir para os vestiários. Quero a tua colaboração daí, Andrei e Gabriel, para falar da torcida, como é que está o torcedor Lobo do Cerrado aqui nessa tarde de Páscoa. A impressão que nós temos aqui da cabine é que um número bem reduzido de torcedores veio para o estádio hoje. E não tem desculpa, né, porque é um domingo, está ensolarado, a não ser que for por ser um domingo de Páscoa que o torcedor preferiu ficar com a família, ir para o Rio, alguma coisa assim, mas não veio aqui para o Estádio Portal da Amazônia, pelo menos não até agora. Pois é, Roberto, a tua impressão, ela realmente se faz correta, viu, um público muito pequeno aqui no Portal da Amazônia. A gente tem uma torcida muito discreta ainda, seja nas arquibancadas cobertas nesse espaço de alvenaria, próximos às cabines de emissoras de rádio, bem como também nas arquibancadas de madeira. Uma delas ficou separada realmente para os torcedores por parte do União Cacoalense. Uma torcida de pequeno número, mas animada, barulhenta, estão aí fazendo a festa. Do outro lado, na outra arquibancada, nós temos um número reduzidíssimo de torcedores. Existem até alguns membros ali daquela torcida organizada do Lobo do Cerrado, em uma quantidade bem inferior até mesmo à torcida do União Cacoalense. Agora, há um outro fato que me chamou a atenção, Roberto. Além de ser o domingo de Páscoa e a possibilidade das famílias estarem reunidas em casa, há também um certo pecado, talvez, por parte da divulgação da venda desses ingressos para o jogo de hoje. Foi somente começado a anunciar ontem pela manhã. A gente não teve nem nada intenso sobre a divulgação desses ingressos para essa partida de domingo. Eu vi algumas postagens do próprio VEC no Instagram, no Facebook, limitando-se apenas as redes sociais para a divulgação, então, da venda desses ingressos, com três ou quatro pontos de venda apenas. Então, nesse aspecto, também, a gente tem que dar a mão ao palmatório e dizer, olha, se fosse feito algo mais intenso desde o início da semana, ou talvez após a volta do jogo lá de Porto Velho, a gente poderia ter um número maior de torcedores. Mas há de ser ressaltando, Andrei, que a Sexta-feira Santa pode ter atrapalhado essa logística de divulgação, a venda de ingressos também. E aí, o sábado, hoje de maio, nós estivemos com o nosso diretor Iago Pereira, aqui no Estádio Portal da Amazônia, não havia ninguém vendendo ingressos aqui na frente do estádio, como aconteceu em jogos anteriores. Quer dizer, tivemos outro evento também, é bom você ressaltar, que tirou os holofotes do esporte, que é esse campeonato de handball, desde a última sexta-feira em Vilhena. Então, tudo está contribuindo, tudo contribuiu para a gente ver esse estádio Portal da Amazônia, lamentavelmente, praticamente vazio, numa tarde bonita de sol, sem previsão de chuva. Tudo para um grande jogo de futebol, mas infelizmente a torcida de Vilhena, a torcida do VEC, essa não se faz presente. Roberto, vamos ficar atentos com relação à escalação do Vilhena Esporte Clube, porque eles acabaram de soltar, inclusive nas redes sociais também, uma escalação com algumas diferenças dessa escalação oficial passada para a gente aqui na nossa transmissão. Por exemplo, o camisa 3, para a nossa relação, consta como sendo o Guilherme. Na publicação realizada no Instagram, o camisa 3 é o Batista. Além disso, a gente teve também uma outra mudança nessa escalação, só para a gente tomar nota, ficar a par também do que possa estar acontecendo, é com o 9. Na nossa escalação, consta como sendo o Brandon. Na escalação soltada nas redes sociais, o camisa 9 é o Douglas, que está aqui sendo contado então. A princípio, vamos seguir a nossa mesmo, mas se de repente, durante a partida, a gente notar algo de diferença, pode ser que houve algum atrapalho ali por parte dessa publicação. Andrei, o Guilherme, o Batista seria o sobrenome do Guilherme. É um, como se fosse um apelido que não foi divulgado para nós aqui na lista repassada, mas a gente pode notar que o Guilherme, é o Guilherme Batista. Então o Batista aí vai ser o Guilherme, o Guilherme é o Batista, o Batista é o Guilherme, ambos são um só. E aí o Brandon, e talvez o Douglas, né, que talvez pudesse estar fora da partida, justamente por causa desses casos de Catapora, esses outros empecilhos, né, o Andrei Gabriel. E de repente parece que não estava nem na lista de relacionados, e agora pode até aparecer no time titular, é isso, Alberto? Então o Douglas pode aparecer, e vamos ver, né, no decorrer da partida, se vai ser o Breno ou se vai ser o Douglas, quem vai ser o camisa 9 do VEC. É, criou-se essa dúvida aí, mas a gente tem que ressaltar que essa relação que nós recebemos foi entregue em mãos pelo presidente do VEC. Confusa. É, o Gaúcho do Milho. E é a mesma relação que normalmente é entregue lá para os mesários. Então, Andrei, eu quero acreditar que essa relação que tu nos passou aí, com o Gil, o Cauê, Guilherme, o próprio Batista, a TK, Rian, Maurício, João, Rafael Bandeira, Brendon, Rendel e Erivan, esse deve ser o time titular do VEC para esta tarde de domingo aqui no Portal da Amazônia. A não ser alguma situação de última hora, desde que nós abrimos a jornada esportiva, já se vão mais de meia hora. E tudo pode acontecer em meia hora, né, a não ser que algo ocorreu e alguém que estava na relação de titular não vai poder ir a campo. E aí, lógico, alguém do banco de reservas assume essa titularidade. É bom ficar de olho na hora que o time do VEC sair aí dos vestiários para a gente conferir, então, em definitivo, qual é a escalação do time comandado pelo técnico Edilcinho. Exatamente, Roberto, nós vamos chegando agora a cinco minutos de atraso, né, tanto a equipe do VEC quanto a equipe do João Cacolins, que até desceu mais cedo para o vestiário, mas já estamos chegando a cinco minutos de atraso, a equipe ali de arbitragem. Parece que conversa com alguns membros da comissão da equipe do VEC, mas já temos aí cinco minutos de atraso do horário que foi marcado pela federação. Então, aqui estamos apenas aguardando as equipes virem a campo e o jogo começar. É isso, Roberto. É, o gaúcho, né, quando a gente fala o gaúcho do milho, a gente fala a diretoria do VEC, porque é ele quem dita as regras, é ele que manda, ele faz o trabalho de vários membros da diretoria. O sonho dele era esse jogo acontecer... Cinco horas da tarde, para que, naquele tempo, as famílias confraternizarem domingo de Páscoa e aí, no final do dia, vir aqui para o Estádio Portal da Amazônia. É óbvio que a falta de iluminação aqui no Estádio Portal da Amazônia não comporta jogos noturnos. Então, pelo andar da carruagem, nada vai ser feito também durante esse campeonato estadual e todos os jogos que o VEC mandar aqui no Portal da Amazônia, eles vão acontecer nesse horário das três e meia da tarde, quando muito, né, atrasando aí chegar quatro horas da tarde, porque tem que dar tempo, cara, do jogo terminar ainda com luz suficiente para o bom andamento do futebol, para não atrapalhar aí a arbitragem que comanda o espetáculo. Agora, para o torcedor é uma falta de respeito. Para nós, da imprensa que estamos trabalhando, a gente abre com uma programação de chegar às três e meia da tarde, a bola rolar aqui no Portal da Amazônia. Cada minuto de atraso, a coisa vai ficando mais enfadonha para o ouvinte também, que a gente vai ficando repetitivo, trazendo as mesmas informações que já falou naquela meia hora inicial. Então, para o espetáculo, de um modo geral, a coisa tem que começar no horário pré-determinado, pré-definido, o que a gente não está vendo acontecer aqui na cidade de Vilhena. Exatamente, Roberto, além do desrespeito, como você citou, não sei se cabe, mas atrasar o horário de jogo, quando as equipes que atrasam, principalmente o time da casa... Não sei se cabe até a punição por parte da federação, alguma multa ou algo do tipo. Olha, há um certo limite de tolerância, que se eu não estou equivocado, é cinco minutos. O tempo pode ocorrer? Já passamos os cinco minutos. Vamos chegar a dez, então, porque o Neal Cacoalense entra agora em campo, né, Andrei? É, e estou vendo aqui de cima que eu vou ter mais um motivo para mim secar o Neal Cacoalense, não só a torcida VEC, Neal Cacoalense, Vilhena Cacoal. Bom, os caras vêm me jogar de azul, Andrei Gabriel. É difícil, né, Felipe Martins? Aí fica complicado, viu, Roberto? Vem jogar de azul... Põe de novo. Aí o colorado aqui fica... Fica como, né? É, já ando traumatizado com azul, mas é a cor, é a cor da equipe do Neal Cacoalense. É, agora o VEC, com certeza, para fazer a minha alegria, deve vir todo ele de vermelho, né? Roberto, inclusive eu estava conversando agora há pouco com o quarto árbitro, o Jurandir, já solicitaram para que o time do VEC entre no gramado, o pessoal continua nos vestiários, ainda não adentraram o campo, o Gaúcho do Milho está ali no portão do vestiário, a arbitragem também está ali no aguardo, e até o momento ninguém do Lobo do Cerrado dentro do gramado do Portal da Amazônia. Com relação à escalação, esquece o Douglas, camisa 9, tá? Ele não consta mesmo para o jogo de hoje. Ou seja, a nossa escalação, então, é essa que você passou aí na beira do gramado, é que procede, né? Brendan vem para campo, titularíssimo, com a camisa número 9. É o centroavante, é a esperança de gol, ou ele está meio que ali fazendo um papel de um falso 9, porque, para mim, o Erivan seria o atacante da equipe do Milena. É, provavelmente o Erivan, viu, Roberto? O Erivan está aqui com a camisa 11, mas eu acredito que seja ele o homem referência dessa partida. O Brendan deve estar ali com a camisa 9, porque talvez a 9 chama mais gol, quer ser o goleador da partida, mas o homem de referência provavelmente deve ser o Erivan, ele que até entrou no lugar do Douglas contra o Porto Velho. Essa questão do falso 9 é justamente para enganar a marcação do time adversário. Exato. O pessoal foca em cima do 9, que é o centroavante, é o natural, enquanto isso, o Erivan, camisa número 11, a esperança de gol da equipe do VEC contra o Neon Cacoalense aqui no Portal da Amazônia. Vilhena em campo já, calção vermelho, camisa branca, meiões vermelhos, o time do Vilhena Esporte Clube está no gramado nesse momento, se organizando para se apresentar ali junto à sua torcida. Bem puxado pelo capitão Gil, também pelo TK, já mais experiente na equipe do VEC, ambos puxam a equipe do Vilhena e vem aqui cumprimentar a torcida, né, Roberto? Agora ambas as equipes dentro de campo, aguardando apenas o apito inicial de Mário Roberto da Costa Silva, ainda vai ter aquela foto, aquela coisa, mas enquanto vai ter essa foto, esse disse, me disse, vamos chegando já 10 minutos de atraso aqui no Portal da Amazônia. Então o jogo aí já acarreta 10 minutos de atraso, Roberto. É lamentável, né, e é o mínimo que nós teremos de atraso aqui no Portal da Amazônia para esse jogo de VEC contra o Nel Cacoalense. Uma lástima, né, porque o pessoal da equipe aqui está contando esses minutos preciosos de encerramento aí, porque nós temos um compromisso depois do espetáculo aqui no Portal da Amazônia. Pois é, vai ter Santos e Palmeiras, é isso? Todos convocados já para assistirmos o jogo entre Santos e Palmeiras, decisão do Campeonato Paulista, promessa que vai sair faísca desse jogo, não só em campo, lá na Vila Belmiro, né, Andrei? Mas também aqui nos sofás na cidade de Vilhena onde a torcida vai estar dividida hoje, hein? Estou preocupado com esse jogo, viu? Bem preocupado. Mas, digamos que eu posso ver aqui, Roberto, que pode ter até palmeirenses, né, mas Santista eu vejo só um, então, acho que não vai ser uma divisão de torcidas, né, mas alguns torcedores do Santos e outra baita torcida do Palmeiras, nesse Paulista. Andrei Gabriel, ele deve estar meio precavido com o que ele viu ontem do Flamengo contra o Nova Iguaçu, né, viu uma expectativa, sensação lá do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu, olha, mas não fez nem frente, nem de longe para o bom time do Flamengo. Então, acho que Andrei... ...Gabriel deve estar na mesma expectativa do Santos dele, que é um time de Série B, diga-se de passagem, esse ano, né, Andrei? Não tem como contestar. Vai enfrentar aí o todo poderoso Palmeiras, que é uma máquina de moer ossos... ...dos adversários quando entram em campo com vontade de ganhar e a decisão de campeonato. Pode moer ossos, né, mas vai se afogar na espinha de peixe, não tem jeito. Bom, moer ossos, não sei, viu, Roberto de Jorge, que na última partida aí o... ...o Palmeiras... ...esse passou sufoco, viu, foi suado essa classificação contra o Novo Horizontino, Novo Horizontino que, digamos, jogou muito melhor que o Palmeiras, numa felicidade do menino que está iluminado, o Henrique, classificou o Palmeiras para o final do Paulista, mas eu acho que essa partida aí está bem aberto, Santos e Palmeiras, acho que pode até sair uma apostinha, né, entre o Santista, o Palmeirense, na equipe. o Santista já foi desafiado, né, para uma aposta para o pós-jogo aqui, né, mas aí não aceitou, não está confiante, está difícil, está difícil. Quem sabe até cinco horas da tarde ele se encoraja com o VEC nosso aqui, cria coragens e aceita a aposta do nosso diretor Iago Pereira, Palmeirense, Andrei Gabriel Santista, promete o pós-jogo aqui do Portal da Amazônia, hein. Bom, agora eu acho que a bola vai rolar, né, não tem mais nada para impedir, a não ser a arbitragem apitar o início do jogo, né. Não mesmo, né, nesse momento um dos árbitros está somente passando as últimas instruções para o Edilcinho, a exemplo do que já foi também aí realizado junto com o técnico do Cacoalense, o Ney César, está ali passando os detalhes, explicando, funcionando, como é que foi, na verdade rezando aquele Pai Nosso que todos nós já conhecemos. Muito bem, as duas equipes já estão apostas em campo, tanto a equipe do VEC, já teve aquela última conversa, tanto a equipe do Cacoalense também, os jogadores se cumprimentam, desejam aquele último boa sorte, vamos em busca da vitória, e agora aguardando só o senhor Mário Roberto da Costa Silva apitar o jogo após 13 minutos de atraso aqui no Portal da Amazônia. é lamentável, mas agora sim parece que a equipe de arbitragem também já vai se colocar apostas, e a bola deve começar com o time do VEC, é isso né Roberto, o pontapé inicial vai ser por parte da equipe do Vilhena, é o Camisa 9, o Breno Quintali, e aparentemente ele mesmo que vai ali para a referência. Aguardando agora só o senhor Mário Roberto, ele já vem com a pita na boca, daquela última checada, olhou para o relógio, está conferindo demais também o senhor Mário Roberto, agora sim, apita o árbitro, a equipe de Vilhena é quem começa trabalhando a bola no seu campo de defesa, com o 10, hoje, Rêndel, ele é o Camisa 10, ele quem vai empurrar, a equipe do Lobo do Cerrado, já toca com o Camisa 5, o Rian, o volante, ele que chegou o reforço da equipe do VEC para esse campeonato, chegou com moral o Rian, agora joga contra o União Cacoalense, promete aí uma boa partida o Camisa 5 do Vilhena. TK, já faz o passe agora com o estreante também, Maurício, na lateral esquerda, no lugar do Natan, Natan que foi expulso da última partida contra o Porto Velho, não vai estar jogando contra o União Cacoalense e Maurício, que faz a sua estreia e é quem vai estar no lugar dele. Cauê na lateral direita, agora foi tentar ali um passe de efeito, a bola escapou, cedeu a remeço lateral para a equipe do União Cacoalense que agora troca passes no seu campo de defesa também. Vai chegando ali com o capitão, agora o Camisa 5 Belão é quem fica com a bola, marcado pelo João Paulo, marcação, pressão em cima do VEC, ele tira com tudo, sobe por ali o TK, ele quem faz o corte, a bola vai ficar disputada ali no meio de campo, ele levanta em tua disputa, um bico da equipe do União Cacoalense, falta marcada, teve um pé alto ali por parte do jogador do União Cacoalense, a bola vai voltar a campo, agora a falta vai ser, falta marcada, vai ser cobrada pelo TK do VEC. tem algumas coisas que eu não entendo, um minuto e quinze de bola rolando, o Gil já foi lá e trocou a bola, cara, será que não conferiram essas bolas antes do apito inicial do árbitro? Pá, é amadurismo total aí de quem coordena esse trabalho de aferição da pressão das bolas, né? Exatamente, viu Roberto, esse tipo de trabalho tem que ser conferido bem antes da partida e bola é o que não falta, né? Por aqui a equipe do União Cacoalense já tenta descer pela lateral direita, vai o Cauê, ele chegava no fundo, mas Lucas de Paula estava na marcação, conseguiu tirar essa bola para arremesso lateral, vem a equipe do VEC, vem aqui do Cerrado descendo pela direita, agora tem o arremesso lateral para ser cobrado pelo Cauê, camisa dois, ele já cobra com o Brendon, ele escora, faz a parede, é derrubado, nada marcado, o juiz manda seguir a partida, o União Cacoalense tenta descer agora, teve o desvio, a bola fica com o Rian, na linha de meio de campo, ele toca mais atrás com o TK, TK espera, para, por aqui, vai descendo agora com o Batista, ele que está improvisado hoje na zaga, lateral direito, faz agora o lançamento, é para Cauê, na linha de fundo, vai chegar o Cauê, a bola foi forte demais, apenas tiro de meta para o goleiro Rodrigo Silva cobrar, nesses primeiros minutos, o Roberto, o que a gente pode ter de impressão é que o União Cacoalense vai marcar em cima, vai marcar a pressão, precisa marcar em cima o time do União Cacoalense. É, o VEC joga num 3-4-3, nesse momento da partida, e esse lançamento em profundidade, aí, os jogadores do VEC foram traídos pelo corte do gramado e o gramado seco, jogaram as partidas anteriores, gramado molhado, encharcado, bola pesada, agora, a grama está baixinha, está bonita, então, a bola está correndo bem aqui no portal da Amazônia. E vai descendo agora pela lateral esquerda do Maurício, como bem disse o Roberto, a bola vai correndo bastante, os jogadores agora vão ter que se acostumar com isso, o Reino, camisa 10, já tem a bola ali no meio de campo, próximo ao círculo central, tocou mais atrás com o Batista, bonita limpada para cima do jogador do Lino Cacoalense, ele toca agora na esquerda com o Maurício, o Maurício já toca agora com o Rafael Bandeira, deu o passo mais à frente para o João Paulo, ele faz, ele escora, ali na ponta esquerda, tentou a devolução para o Maurício mais atrás, o corte foi feito pelo Douglas, é arremesso lateral para a equipe do Vilhena, já cobrado, o Reino, quem recebe, camisa 5, ele joga para o João Paulo, ele escora, conseguiu ficar com a bola, agora vai trabalhando com ele o Maurício, chega pelo meio o Rafael Bandeira, deixou com o Brandon, vai chegar o Reino, camisa 10, teve a oportunidade de chutar, a bola escapou dele, União Cacoalense consegue recuperar, vai descendo com o Lucas de Pada, agora com o Bolt, pela ponta esquerda, ainda no seu campo de defesa, marcado pelo Cauê, o Cauê faz a falta, é falta para o União Cacoalense, vai ser cobrada por ali, falta mesmo, né André Gabriel? Falta, marcada a falta mesmo, quem vai para a cobrança é o Amaral, camisa 3 do União Cacoalense. Muito bem, você ouvinte Blanc, vai acompanhando por aqui toda a emoção do Campeonato Rondoniense, Série A 2024, aqui no microfone, campeão de audiência da Plan FM, por aqui vai descendo o União Cacoalense, com o Bolt, chegou por ali o TK, o homem, o zagueiro, o xerife da defesa do Vilhena para fazer o corte, agora vem o arremesso lateral pelo lado esquerdo de campo, próximo à linha de fundo para ser cobrada pelo Lucas de Pada, lateral esquerdo do União Cacoalense, é ele quem chega por ali, é ele quem vai fazer a cobrança para a Raposa da BR, já feita, chega por ali agora o Vitinho, ele escora, tenta por ali contra a marcação do Cauê, conseguiu mais um arremesso lateral, não, a bola ainda fica em jogo, agora recuada com o Batista, o Batista tentou tirar, tirou mal, fica agora com o camisa 10, o Rodrigo Maciel, ele contra a marcação do Vilhena, melhor para o Cauê que conseguiu tirar, a Brenda faz a parede por ali no meio de campo, sofreu a falta, numa escapada do Vilhena, conseguiu a falta ali, ainda no seu campo de defesa, próximo ao círculo central, vai ser cobrada, mas por aqui, nesses primeiros momentos, né Roberto, a gente precisa que o Vilhena imponha o seu ritmo de jogo, o jogo ainda está bem truncado, nenhuma equipe ainda finalizou, vamos chegando agora a cinco minutos jogados, mas o que a gente pode ver é que o Vilhena é quem vai ficar com a posse. É, o Vec, ele tem que tomar iniciativa na partida, ele que é o mandante, joga em casa, precisa da vitória, agora a gente tem que dar alguns minutos para essa equipe aí se acertar em campo, viu Felipe, porque muitos desfalques, jogadores que iriam ser titular hoje, já nem relacionado foram. Vem o lançamento do Rian, na ponta direita, é para Cauê, ele chega por lá, o corte da defesa do Leão Cacoalense, ganha escanteio, o Lobo do Cerrado, o Vilhena agora tem a primeira oportunidade de jogar essa bola na área, pode ver o gol ainda nos primeiros minutos iniciais da partida, lançamento bonito do Rian, ele que chegou na equipe do Vilhena, Roberto, e comandou agora essa avulância, ele que a gente falava no começo do campeonato que precisava o Vec de um primeiro volante, e ele assume toda essa responsabilidade, e o camisa 5 nato da equipe do Vilhena. É, ele juntamente correndo, aí as duas grandes referências técnicas do Vec. E vem o Rafael Bandeira para jogar essa bola na área, sobe por ali a defesa do Leão Cacoalense, conseguiu tirar a bola, sobrou com o João Paulo, na ponta esquerda, ele dentro da grande área, marcado por 3, o Leão Cacoalense está sozinho, os jogadores ainda dentro da grande área, tentou o cruzamento, não conseguiu, a bola ainda fica com ele, pode vir para a finalização, dentro da área, chutou, e a defesa do Rodrigo Silva, novo escanteio para a equipe do Vilhena, mas podia ter tocado essa bola, hein Roberto? É, dá para dar nota 8 para a jogada individual aí do atleta do Vec, a única, o erro que ele teve foi a finalização direta, se ele rola para trás, tinham dois jogadores na entrada da pequena área, livre, sem marcação, tentou a finalização, não conseguiu o gol, mas conseguiu o escanteio para a equipe do Vec. Tem gol lá na capital, o Giparaná abre em cima do Genos, placar de 1 a 0. E por aqui vem Rafael Bandeira para jogar essa bola novamente na área, no segundo palco, sai o Rodrigo Silva para tirar a bola, a bola ficou com o Cauê, chegou por ali o Bolt para fazer o corte, é arremesso lateral para o Lobo do Cerrado, o Vilhena vai tentando impor o seu ritmo, consegue agora através de dois escanteios levar perigo para o Neuca com a Lens, agora tem novo arremesso lateral e o Cauê parece que vai jogar na área, não, sai por ali o Erivan, ele tentou agora essa bola para o Brendon, faz o corte por ali a defesa do Neuca com a Lens, a bola fica com o Rian, a bola volta aqui no campo de defesa do Vilhena, todo o seu time no campo de ataque, apenas o Rian, camisa cínico aqui na defesa, agora já vai chegando também o TK, ele vai agora trabalhando a bola com o Batista, Batista já faz o toque na direita com o Hendel, indo com o Cauê, fez a devolução, ele vai descendo pela direita, Rafael Bandeira, Rafael Bandeira parou, fez o breque, agora ele quem recebe faz o corte por ali, o zagueiro do União Cacoalense, conseguiu levar a melhor, a bola é tocada com o Bolt na esquerda, ele levou a melhor para cima do Batista, botou para correr, vai descendo contra a marcação do zagueiro do Vilhena, ele agora contra a Rian, vai descendo por dentro, vem a finalização na trave, Gilbra faz a defesa em dois tempos, é um grande goleiro, tem que ter sorte, né Felipe Martins, agora o que corre esse Bolt é brincadeira, hein rapaz, o que corre esse Bolt, não é à toa que tem o nome de Bolt, né Roberto de Jorge, é uma finalização perigosíssima, na trave, no lado direito do Gil, a bola bateu ainda nas costas do Gil e ficou com ele, depois a bola não voltou para o gol, a sorte do Vilhena em esporte clube, agora vai tentando descer novamente com o Rian, ele fez o passe para a Brendon, na hora de escorar a bola por ali, chegou com mais força, o Ícaro Reis fez a falta, o capitão do União Cacoalense, é falta para a equipe do Vec, pouco mais à frente da linha de meio de campo, pode jogar essa bola na área, pode tocar um pouco mais curto, é o Rian quem vem para fazer a cobrança, ele que agora tomou conta do meio de campo do Vec, né Roberto? tem aquela pinta de capitão de equipe, né, grita, gesticula com todo mundo, coordena o posicionamento dos companheiros em campo, tem essa referência técnica em campo aí, o jogador, o Rian, né, camisa no trecinho. Bonito lançamento para o Maurício, já fez o cruzamento na área, Ícaro Reis para fazer o corte, a bola ainda fica viva, ainda vem para a finalização e ela sai à esquerda do goleiro Rodrigo Silva, vamos chegando a nove minutos de jogo aqui no Lobo do Cerrado, aqui no Portal da Amazônia, e o Lobo do Cerrado quer jogo, o Vilhena começa a impor o seu ritmo, começa a finalizar, começa a ir para cima da equipe do União Cacoalense, depois desse bonito lançamento do Rian, e ele coordena o meio de campo, o Roberto faz lançamentos, orienta o posicionamento dos jogadores do VEC, um achado aí do Vilhena Esporte Clube nesse campeonato, né? É, eu tenho observado ali, ele é o camisa 5 e o Rian é o camisa 10, são os dois que gritam, que gesticulam, que coordenam o posicionamento dos companheiros em campo, faltam mais peças para o VEC engrenar, mas são dois jogadores diferenciados que o VEC contratou nesse andamento do campeonato estadual. Vitinho descia pelo lado esquerdo de campo, para o União Cacoalense, Rendel chegou na marcação, fez a volta por ali, é falta para o União Cacoalense, para ser cobrado agora pelo Lucas de Pádua. Próximo a linha lateral, sem muito perigo para a equipe do VEC, próximo também ao meio de campo, bem longe, né, da meta, ele já faz a cobrança curtinha com o Maciel agora, a camisa 10 recebe por ali, ele faz o toque mais atrás agora com o Belão, Belão também marcado pelo Brandon, ele faz agora o passo mais atrás agora com o Ícaro Reis, Ícaro faz o passo agora com o Lucas de Pádua ali, quem recebe pela lateral esquerda, faz o lançamento aqui para o Vitinho, a bola foi forte demais, o Gil sai para ficar com ela, já recoloca a bola em campo com o Maurício, pela lateral esquerda para estar improvisado, está bem demais, hein, Roberto, esse Maurício também, agora apertado, a gente faz o elogio, é, fazia o elogio por aqui, ele tentou fazer ali uma jogada individual e se deu o arremesso lateral para a equipe do União Cacoalense, e elogiando e já fez ali uma atrapalhada, né, Roberto? Pois é, rapaz, pois só elogiar e ele pisou na casca de banana, hein, mas é estreante, né, é reforço que veio aí, está improvisado na lateral, esperamos que não comprometa, que dê conta do recado aí o camisa número 6, Maurício, na equipe do VEC. Desce por aqui agora o Matheus, ele faz o cruzamento na área, forte demais, ainda vai sobrar com o Bolt, o passo feito mais atrás, já marcado, impedimento por ali, impedimento agora que o Gil vai fazer ali a cobrança, vai recolocar essa bola em jogo, mas chegava novamente a equipe do União Cacoalense após esse cruzamento do Matheus. Vamos chegando por aqui no Porta da Amazônia, 11 minutos jogados, a equipe do VEC, a equipe do Vilhena tem zero no seu marcador, a equipe do União Cacoalense, a Raposa da BR também tem zero, por aqui ambas as equipes vão fazendo seus testes, vão tentando se equiparar uma para cima da outra. O lançamento feito pelo UTK, Brendan briga por ali, contra a Ícaro Reis, conseguiu ganhar o arremesso lateral, camisa 9 do Vilhena nessa partida. Maurício é quem vem para fazer a cobrança, camisa 6, lateral esquerdo, próximo à linha de fundo esse arremesso lateral. Agora vem ele, tenta achar a melhor opção com o Rian, mas ele está marcado pelo Vitinho, fez o toque mais atrás, conseguiu fazer a boa leitura da jogada ao Rian, começa agora com o TK, TK já trabalha com o Batista, ele está dentro do círculo central, bem na volta ali inicial do meio de campo, já voltou agora com o Batista, Batista agora trabalha com o TK, o zagueiro mais pelo lado esquerdo de campo, com o Rian, ele recebe contra a marcação, fez um bom passe, mas o Brandon escorregou, não conseguiu ficar com a bola, fica agora com ela o Marquinhos, Marquinhos já volta com o Icaro Reis. Felipe, atrás sim, André. E o Brandon, logo após aquela escorregada, já levou a mão no joelho, viu? foi aquela escorregada que... Às vezes pode até machucar algum ligamento, né, Roberto? A preocupação é essa, né, e ele continua sentindo dores ainda, mas aos poucos vai retornando, né, acho que foi só o susto, viu, André? Só aquele susto mesmo, né, por ali já roubada de bola do Rian, camisa assim, faz o passo com 10, rende, bem marcado, por 2, sofre a falta feita pelo... Pelo Rodrigo Maciel, não gostou muito da falta ali, o Rian, deu ele quem vai ficar com a bola no círculo central, fez agora a cobrança cortinha com o Batista mais atrás, camisa 3 do Vec, já trabalha agora com o Cauê, Cauê com o Rian, ali próximo à meia-direita, ele trabalha agora mais atrás com o Batista, marcado pelo Rodrigo Maciel, vai ter que voltar tudo com o Gil, o Gil recebe, capitão da equipe do Vec, ele quiser ir, o Ludovilhena, ele que é o jogador mais experiente dessa equipe, trabalha agora com o TK, o Xerivão da zaga do Vilhena, ele vai descendo contra a marcação do Vitinho, bem postado a equipe do Neonca com a lense, não deixa espaços para a equipe do Vilhena trabalhar, camisa 5 do Rian entre os zagueiros, ele recebe essa bola toda hora, é ele quem fica com a bola, é ele quem pensa as jogadas, tentou agora com o Batista, Batista tentou lançar para o Cauê, Cauê não conseguiu domínio, o corte foi feito, nesses primeiros momentos, Roberto de Jorge, como você bem disse, parece que o Vilhena vem no 3-4-3 mesmo, com o Cauê mais adiantado. É, e o que me chamou a atenção é justamente o posicionamento do Neoncaqualense, veio fechadinho aqui para a cidade de Vilhena, joga naquele clássico 5-3-2, né, então, ou 5-4-1, como a gente vê agora, quando o time está se defendendo. É um ataque contra a defesa, o Vec vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter um bom toque de bola aí, para poder passar por esse ferrolho, imposto aí pelo técnico Ney Cesar, na marcação aqui atrás. Veio para a Vilhena para se depender, pelo menos nos minutos iniciais da partida, e quem sabe buscar um contra-ataque. Tem falta pela direita ali, o Vilhena, próxima linha. Vem Cauê, ele joga dentro da área, o corte feito pela defesa do Neoncaqualense, vai sobrar agora com o Rian, mas chega por ali, Marquinhos para marcar, Rian tira por ali, faz o lançamento, na direita para Cauê, ele conseguiu mais a frente para o... O Rendel chegou na linha de fundo, vem o cruzamento, Ícaro Reis para proteger, mas a bola já saía, é apenas tiro de meta, para o goleiro Rodrigo Silva, cobrar pela equipe do Neoncaqualense. Nesses primeiros minutos iniciais, vamos chegando a 15 minutos, jogados aqui no portal da Amazônia, Andrei Gabriel, qual é a sua impressão até agora? Olha, Felipe, dois times jogando um futebol quase que parecido, viu? Até o momento, a gente não viu grandes oportunidades, tanto por parte do Cacoal, como do Vec, a não ser aquela bola na trave, que o jogador do Neoncaqualense jogou com força total ali, rumo ao gol do goleiro Gil, fora isso, nenhum outro lance ali, de grande grandeza. Nesse momento, tem jogador do Vec caído no gramado, inclusive. Jogador do Vec caído no gramado, o Neoncaqualense... Descia pela esquerda com o Lucas de Bado, logo após esse bate do jogador do Neoncaqualense contra o Cauê, é ele quem está ali caído no campo, é que teve essa jogada pela esquerda, o Lucas de Bado fez o cruzamento na área, mas ficou para o Gil, e está ali sentindo dores, né, Roberto Cauê? Aparentemente caiu de mau jeito, né, o árbitro agora autoriza a entrada do departamento médico da equipe do Vec para ser atendido o Cauê, camisa número 2. A informação, em nome da Casa das Tintas, a melhor opção para sua pintura, a maior variedade de acessórios e tintas... ...para Vilhena e para toda a região, Casa das Tintas, o nosso shopping de pintura em Vilhena, Avenida Marechal Rondon, 3666, telefone 3321-1551. Vamos chegando a 16 minutos, jogados aqui no Portal da Amazônia, equipe da Casa, o Vilhena Esporte, o clube ainda tem zero no seu marcador, o União Cacoalense também tem zero, por aqui você vai acompanhando toda a emoção desse campeonato rondoniense, Série A 2024, na de maior audiência do Coniçu rondoniense, na Plum FM, a única rádio operando classe A4, 10 mil watts de potência, levando toda a emoção desse jogal para você. Por aqui o Cauê já levantou, né André Gabriel? Já está ali na beirada do gramado, só esperando a autorização para retornar ao jogo. Muito bem, por aqui já reiniciada a partida, a TK vai descendo pela equipe do Vilhena, o Gil já colocou essa bola de volta no jogo, Ian recebe por ali, ele sempre postado entre os zagueiros, vai descendo agora o Batista, pela direita, ele tenta achar o passe agora com o Cauê, a bola ficou desviada, mas ainda chegou no Cauê, ele vem para o cruzamento na área, a bola passa por todo mundo, chegou para o corte o Belão. É escanteio para a equipe do Vilhena Esporte Clube, tem nova oportunidade de jogar essa bola na área, chega novamente a equipe do Vec, hein Roberto? Sempre pela direita. É, cruzamento veio da direita para o Rafael Bandeira, só que ele é pequenininho, né? Ele era um dos três atacantes do Vec, que estava dentro da grande área, facilitou aí para o Belão, camisa número 5, chutou para onde o nariz apontava, escanteio para o Vec, lá pelo lado direito é o Cauê na cobrança, é isso, Andrei? É ele mesmo, com sete jogadores na área aqui do Vec, prontos para então jogar para o fundo da rede. De perna à direita, ele joga essa bola na área, a bola passou pelo TK, ele subia para a cabeça, vai ficar com o Randall aqui pela esquerda, camisa 10 do Vec, ele é de cabelo azul, é sempre diferente o Randall aí, marcando moda, assim como o Rian Carequinha. Ele agora faz o lançamento, forte demais ainda, mas vai ficar com o João Paulo aqui pela esquerda, chegou na medida para ele, camisa 7 do Vec, contra a marcação ali do Neon Cacoalense, com ele o Maurício, não fez o passo o João Paulo, perdeu a bola, Marquinhos consegue fazer essa roubada, vai descendo pela direita, sofreu a falta do Maurício, falta para o Neon Cacoalense, mas podia ter trocado essa bola o João Paulo, né Roberto? É, eu ia justamente chamar a atenção para isso, demais essa fominha aí do João Paulo, camisa número 7, o jogador aí o Maurício estava dando a opção, aberto quase lá na bandeira do escanteio, era rolar e sair para receber, tentou a jogada individual, perdeu e depois teve que fazer a falta, para evitar o contra-ataque da equipe do Neon Cacoalense. E é o Neon Cacoalense que vai descendo por aqui, Vitinho chega para fazer a disputa, TK consegue o corte, Rian chega na marcação, melhor para o Rodrigo Maciel do Neon Cacoalense, fez o passe para Vitinho, camisa 9, dentro da área ele caiu, simulação é isso? É, caiu sozinho e depois segurou a bola com a mão, o árbitro em cima, acabou assinalando falta para a defesa do Vec, que cobrar próximo à risca frontal da grande área. É isso, né André? Ele caiu de maduro e depois ainda bateu a mão na bola, falta marcada agora também para o Vec, próximo ao círculo central, depois da chegada ali do Marquinhos, tem agora essa falta para o Rian cobrar, o Rian já pede para o João Paulo abrir bastante aqui na ponta, bem abertos os pontas aí da equipe do Vec, joga aqui com bastantes jogadores no ataque, a equipe do Vilhena, nessa formação aí desenhada pelo técnico Edilcinho, Batista agora é quem tem a posse no campo de defesa, TK vai descendo aqui, camisa 4 pela esquerda, ele agora prefere o passe novamente com Batista, vai descendo agora, vamos chegando a 19 minutos jogados aqui no portal da Amazônia, Brennan é quem desce para receber essa bola aqui na linha lateral, Cauê tentou o passe de efeito, não conseguiu, perdeu a bola, roubada de bola feita pelo Neon Cacoalense, tentou o passe, Rian chegou para fazer a roubada de bola, já descolou o lançamento de Trivela ali para o Brennan, bonito lançamento, ele agora trabalha com o Rian, mas chegou para fazer o corte, agora Amaral, vai jogando com 3 zagueiros mesmo, a equipe do Neon Cacoalense, né Roberto? É, vai jogando sim, agora impressiona como esse Rian toca bem na bola, né, você viu aquela famosa batida do lado de fora, do pé de 3 dedos, cai no pé do companheiro, um chute longo, de quase 50 metros de distância, é uma técnica bem refinada, camisa 5 da equipe do VEC. O passe foi feito ali pelo jogador do Neon Cacoalense pela esquerda, Cauê conseguiu chegar nela, fez o passe mais atrás para o Gil, a ele quem tem o domínio, o goleiro do VEC, já trabalha agora com o TK, TK pela esquerda, tem a posse dela, achou o Rian pelo meio, livre de marcação, e ele quando está livre de marcação, ah não, agora sim, chegou o Belão, conseguiu a roubada, mas o Rian estava esperto, fez o passe novamente atrás com o TK, TK volta, tudo agora com o Gil, é isso né Roberto, se o Rian tiver espaço, ele vai descolar passe toda hora. É, só se desmarcar que a bola chega, né, agora, os jogadores do meio para frente do VEC, tem que se movimentar um pouco mais, olha, é um paradão, estão caminhando lentamente em campo, o VEC precisa vencer, e tá, tudo bem, o VEC tem esse problema de cansar, geralmente no segundo tempo, de repente até estão se poupando, mas não pode, né. Perdeu agora a bola, o Batista, na defesa ali, chegava para ali o Vitinho, camisa 9, ele tentou o cruzamento, o cruzamento foi mal feito, tiro de meta, é isso que tá marcando, o que ele tá marcando para ele? Exato, é tiro de meta apenas, eu acho que agora aquela pausa para hidratação, né, ela mesmo. Só para fechar a linha de raciocínio, são quatro jogadores que jogam no ataque da equipe do VEC, esses jogadores tem que se movimentar mais, tem que abrir, receber a bola, procurar se desmarcar, porque senão fica ali o Rian, fica também o Tekar, o próprio jogador, o Renda, o Camisa 10, que volta para buscar essa bola, sem ter para quem passar, aí vai conduzindo a bola, conduzindo a bola, quando vê, perde aqui no meio de campo, e acaba sofrendo aí, contra-ataques, já pela segunda vez, a União Cacoalense roubou essa bola, e chegou com perigo, até o gol do goleiro Gil, da equipe do VEC. 0 a 0 no placar, com exceção daquele chute de perna direita, lá do jogador, do Bolt, lá com menos de 10 minutos, bola que bateu no poste direito, depois voltou, bateu nas costas do Gil, e parou por ali mesmo, ainda bem, até brinquei, que um bom goleiro, também tem que contar com a sorte, e foi isso que o Gil do VEC contou ali, com 9 minutos do primeiro tempo. Tirando esse chute do Bolt, que bateu no poste, e foi a chance mais clara de gol, até agora na partida, não tivemos praticamente mais nada. Exatamente, viu Roberto, como você bem disse, os jogadores de frente do Vilhena, estão parados, estão imóveis ali à frente, a gente pode ver o Rafael Bandeira, bem encostado nos zagueiros, assim também como o Erivan, Erivan até agora, não falei o nome dele na partida, não tocou na bola, o camisa 11, na equipe do Vilhena, o Erivan não recebeu a bola até agora, o Rafael Bandeira, pouco 10 também para receber essa bola, a gente pode ver o Breno, que seria o falso 9 da partida, ele sendo algumas vezes, para tentar receber o próprio Hengel, mas ainda um pouco móvel, esse ataque do Vilhena. O que deveria ser o contrário, já que não tem esse homem de referência, já que não tem essa camisa 9, esses jogadores de frente do Vilhena, deveriam se movimentar bastante, receber a bola o tempo todo, fazer tabelas, mas isso não acontece até agora, não é Roberto? Não citou o Erivan, porque literalmente, ele não pegou na bola até agora, com 22 minutos desse primeiro tempo. O Bandeira está bem na partida, entrou numa fogueira de titular hoje, pega muito bem na bola, tem cobrado nos escanteios, é firme, bola alçada na área, vai com altura, está bem também, o Rafael Bandeira, que é jogador aqui da cidade de Vilhena, então o Vec, ele precisa ter um pouco mais de calma, na hora de sair com essa bola aqui de trás, e os jogadores do meio para frente, aparecer para receber o passo do companheiro. Bom, estamos ainda no intervalo técnico, já são 24 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 aqui no estádio Portal da Amazônia, a informação em nome de WSP, a melhor internet, TV streaming e telefonia da cidade de Vilhena. WSP, telefone 69-21-01-0678. Vamos chegando a 24 minutos jogados aqui no Portal da Amazônia, a equipe da Cássio, o Vec, o Lobo do Ceado tem zero ainda no seu marcador, a equipe do Ninho Cacoalense também, o jogo já reiniciou, o Vec já tem a posse da bola, o TK já trabalha com o Batista, vai descendo agora o Lobo do Ceado com o Rêndel, Rêndel bem marcado por ali com o Marquinhos, ele consegue limpar a jogada, foi puxado feiamente ali pelo Marquinhos, a volta já foi cobrada, ele trabalha agora com o Erivan, agora sim, falou o nome do Erivan na partida, Erivan agora tentou o passe com o Rêndel, saiu um pouco atrapalhado, mas o Rêndel ainda conseguiu ficar com a bola, ele volta tudo agora com o Gil, pouco criativo ainda o Vilhena na sua parte ofensiva, mas tem a posse de bola, vai tocando passes, vai ficando com ela, Maurício recebe agora na lateral esquerda, já trabalha novamente com o TK, TK acha o passe com o Batista, muito fechadinho também, a equipe do Ninho Cacoalense, se vem bem postado também no seu campo defensivo, o que impede também o Vilhena de ser mais criativo nessa parte ofensiva, está muito bem marcado também a equipe do VEC, João Paulo é quem recebe agora. Na parte ofensiva de campo pela esquerda, ele sofreu a falta, é falta que vai ser cobrada por ali pelo João Paulo. Tem gol. O gol aonde, André Gabriel? Lá no campeonato baiano, primeiro jogo da final, vitória e Bahia, o Bahia já abriu o placar, 1 a 0, o jogo de volta acontece no próximo domingo. Bavi por lá, então, na Bahia, olha, o Vitória teve vantagem durante o campeonato, teve vitória para cima do Bahia, mas é o Bahia quem vai abrindo o placar, então, agora, nessa final de campeonato estadual. Por aqui, o VEC é quem vai descendo pela direita, com o Cauê, chegou por ali para fazer o corte, o Bolt ganha remesso lateral, a equipe do Neon Cacoalense, na hora de fazer o corte, o Bolt chutou em cima do Cauê, e é o Lucas de Pado, a quem vai fazer a cobrança por lá, o Camisa 6, da equipe do Neon Cacoalense, o VEC, vamos chegando a 26 minutos, nessa primeira etapa, deu só um chute a gol, né, Roberto? Muito pouco, né, para quem precisa da vitória, para quem joga em casa, conhece, pelo menos, atalhos aqui do Portal da Amazônia, o VEC tem que fazer mais, para sair com os três pontos, que é o grande objetivo aqui, dessa tarde de domingo, aqui no Portal da Amazônia. Quem sabe, pode ser agora, viu, Roberto? Ganha novo descanteio, a equipe do Vilhenes Sport Clube, o Brendan recebeu pela direita, fez a parede, veio o corte por baixo do Amaral, e é o Cauê, camisa 2, da equipe do Lobo do Cerrado, quem vai fazer a cobrança, de perna à direita, por lá, Cauê já se posiciona, é ele mesmo, né, André? É ele mesmo, camisa 2, Cauê, pronto para a cobrança. Cauê já se posiciona, já foi liberado, pelo árbitro, a bola vem na área, no segundo pau, subiu por ali o Erivan, não conseguiu cabecear, João Paulo vai correr para ficar com ela, conseguiu o domínio, em cima da linha, em cima da risca, fez agora, tentou um chapéu, a falta foi marcado, Belão, parou, deu um tranco ali, em cima do João Paulo, recebe cartão amarelo, mas o João Paulo ia fazendo uma bonita jogada, hein, Roberto? É, deu aquela famosa cavadinha, né, ia por cima do marcador, ia buscar a bola na linha de fundo, e aí o jogador da equipe do União Cacoalense é o Belão, né? Belão, ele mesmo, isso mesmo, primeiro cartão amarelo da partida, e o Rindel, camisa 10 do VEC, pede a entrada aí do departamento médico, pelo jeito, sentiu o João Paulo. Talvez ali na hora de cair, né, Roberto, que ele caiu também um pouco de mau jeito, né? É, no início, ele sinalizou que teria recebido uma pancada no rosto, agora, dá a entender também que o, o joelho estaria, isso, estaria incomodando também ali o joelho, do João Paulo, né? Então, na hora de cair, ele levou essa, essa mãozada no rosto. O João Paulo, que já sentiu esse joelho naquela escorregada, que deu lá no início da partida, no meio de campo. Pode, se pode acarretar também, né? Pode estar com algum problema aí, jogando no sacrifício, camisa número 7 da equipe do VEC, o João Paulo. Bom, a falta está marcada, né, Andrei? É isso mesmo, Roberto, e tu sabe que o nervosismo por parte do União Cacoalense, que acabou até culminando nessa falta, ele se iniciou antes mesmo da cobrança de escanteio por parte do Cauê. Ali houve-se já uma discussão do Amaral, camisa 3, com alguns membros da própria equipe, por conta daquele toque que o Amaral acabou dando na bola, fazendo com que o escanteio favorecesse, então, a equipe do Lobo do Cerrado. A partir dali, a coisa, houve-se um certo desequilíbrio, acabou desestabilizando também o estímulo por parte dos jogadores do União Cacoalense. Talvez isso, né, que fez esse nervosismo a mais, culminando nessa falta, inclusive, que nós tivemos agora. Já autorizado por aqui o Rafael Bandeira, camisa 8 do Lobo do Cerrado, ele que vem bem nas bolas paradas, vem Rafael Bandeira para jogar essa bola dentro da área, de perna à direita. Ele já dá aquela corridinha, jogou essa bola no segundo pau, sabe para cabecear e para o Reis, para atirar pelo União Cacoalense. A bola sobra agora com o Handel, camisa 10 do Vilhena, ele encontra a marcação do Marquinhos, Marquinhos vai levando a melhor por ali, conseguiu ganhar o arremesso lateral, fica discutindo ali com o Handel, os dois se estranham por ali, mas o arremesso lateral e para a equipe do União Cacoalense mesmo, camisa 6, o Lucas de Pádua é quem chega por ali, lateral esquerdo da Raposa da BR para fazer a cobrança, mas parece que teve um corte, né, Roberto? O João Paulo, o João Paulo está fora de campo ainda, mas teve um corte na boca. É, ele queria voltar, mas continua sangrando, o árbitro chegou ali e falou que não, vai ter que primeiro conter o sangramento para depois retornar. Olha, o Posto está cometendo um equívoco aqui, Felipe, mas eu acho que agora, até agora, já vamos para a meia hora de jogo, o Vec não levou uma vantagem nas bolas aéreas. Talvez agora, Cauê chegou para ali, o Eido para fazer a finalização, Erivan, Erivan quem chutou de perna esquerda, a bola foi para fora, não foi bem uma vantagem aérea, né, a bola passou pela zaga do União Cacoalense, sobrou na perna esquerda do Erivan, ele tentou a finalização, mas a bola saiu pelo lado direito do goleiro Rodrigo Silva, e não levou também muito perigo ao União Cacoalense, Roberto. É a segunda chance clara de gol que o Vec tem, é sair na perna esquerda do Erivan, a bola veio alçada lá da direita, o marcador não conseguiu cortar, e ele pegou ela meio que de voleio, né, mas pegou na orelha da bola, não levou perigo aí para o goleiro Rodrigo Silva, da equipe do União Cacoalense, 0 a 0 aqui no estádio Portal da Amazônia, Vec e União, oferecimento de Darcy Cirucci, sempre apoiando o esporte de Vilhena. 30 minutos jogados aqui no Portal da Amazônia, o Vilhena Esporte Clube, o Lobo do Cerrado ainda tem 0 no seu marcador, o União Cacoalense, a Raposa da BR também tem 0, o Vilhena vai em busca ainda do seu voo, vai tentando abrir o placar por aqui no Portal da Amazônia, mas difícil, viu, Roberto? Até agora não conseguiu levar muito perigo a meta do goleiro Rodrigo Silva, a equipe da casa. É, já tivemos jogos melhores aqui no Portal da Amazônia, o jogo está morno, o Felipe, Andrei e o Juventus. O jogo está morno, né? Chance de gol clara, aquela jogada de levantar o torcedor na arquibancada, 0 até agora para os dois lados. Por aqui vai descendo a equipe do União Cacoalense, conseguiu fazer o corte agora o Cauê, Breno vai disputar ela por lá, mas a Amaral consegue levar vantagem na bola aérea. A bola ficou com o meio de campo do União Cacoalense, ele faz o passo para Vitinho, não conseguiu o domínio, conseguiu a roubada agora o Rafael Bandeira, Vitinho ainda briga por lá, conseguiu a roubada do Rafael, agora toca ali por ali o Belão, Belão com o camisa 8, o Douglas, Douglas novamente com o Belão, vai descendo pela direita o União Cacoalense, recebe por aqui Matheus, ele traz por dentro, agora com o Douglas novamente, fez o passe, Bela enfiada para Marquinhos, a finalização! Passa por cima da meta do goleiro Gil, mas chegou e chegou com muito perigo, a equipe do União Cacoalense, é quem teve as melhores chances na partida até agora, viu Roberto? É a segunda, né? Embora eu acho que a reclamação da zaga, da equipe do VEC, de que o jogador estaria no impedimento, procede, mas não adianta reclamar, assistente não marcou nada, arbitragem também não, e aí um chute de perna direita, por sobre o travessão, assusta a equipe do União Cacoalense, aqui no portal da Amazônia, mas o placar permanece, 0 a 0, informação em nome de Choperia Lavaranda, para você que gosta de comer bem, tomar aquela cervejinha gelada, Choperia Lavaranda, o ponto de encontro da família e dos amigos, Avenida Presidente Nasser 401, Telefone 3322-9423. Campeonato Rondoniense Série A2 2024, toda emoção, você vai acompanhando por aqui na Plan FM, por aqui no portal da Amazônia, vamos chegando a 33 minutos jogados, a equipe da casa, o Vilhena ainda não abriu seu marcador, tem 0 no placar, a Raposa da BR, o time visitante, União Cacoalense, também tem 0, apesar de ter as melhores oportunidades, União Cacoalense, é o Vec, quem vem para cima agora, numa bola parada, João Paulo foi puxado, cartão amarelo, levou até a mãozada, ele que vai agora, conseguindo distribuir cartões amarelos, para a defesa do União Cacoalense, né Roberto? Primeiro uma mãozada no rosto, agora foi puxado também, pelo jogador do União Cacoalense, é o Lucas Zipada, o camisa 6, que levou o cartão amarelo, amarelado então, o zagueiro do União Cacoalense, e também o lateral esquerdo, da Raposa da BR, tem falta para ser cobrada, na meia direita, a equipe do Vec, e os jogadores, do União Cacoalense, ficam ali reclamando, com o senhor Mário Roberto, o Ícaro Reis, o capitão foi por lá, os jogadores ficam ali, fazendo um montinho, e fica em cima, um da bola, não deixa ter espaço, o Cauê, Rian chegou por ali, o carequinha do Vec, né, é o careca do Vec, é o volante, do Lobo do Cerrado, é o camisacinho, que está por lá, Vitinho não dá espaço, Bolt também não, fica ali em cima, do jogador do Vec, o árbitro alinha por ali, também os jogadores, sim André, o problema é com o João Paulo, o João Paulo, ele retornou para o gramado, foi feito ali, uma espécie de um curativo, foi colocado um esparadrapo, onde estava com aquele sangramento, só que desde a hora, que o João Paulo voltou para o campo, o esparadrapo não para colado nele, de jeito nenhum, e aí o árbitro, fez com que ele agora, retornasse para a beira do gramado, para refazer o curativo, e então sim, voltar para o jogo, talvez eu tenha que colocar, o esparadrapo ali, e jogar de boca fechada, ali o João Paulo, segurar esse esparadrapo na boca, cara, é incrível, mas tem produtos, para resolver esse problema, vem falta para o Vec, cortada pelo Ícaro Reis, a bola sobra por aqui na esquerda, com o Rêndon, marcado pelo Marquinhos, ele ameaça, quer voltar a bola, conseguiu um bonito lance, para cima ali do Rodrigo Maciel, trabalha agora com o Rian, levou uma pancada, uma pau lixinha, agora o Rêndon, viu o Douglas, chegou por ali, chegou por baixo também, disse que chegou pelo ombro, mas deu ali um totózinho por baixo, também no Rêndon Roberto, eu não sei se os jogadores do União Cacoalense, não gostaram do drible, que o companheiro levou, porque o Rêndon, numa jogada de corpo, aí desmontou o marcador, tanto que a torcida aqui, quase que, por falta do que comemorar, está comemorando até drible, agora dos jogadores do Vec, exatamente Roberto, por aqui desce agora, o Rodrigo Maciel, ele quem levou esse drible, desconcertante, do Rêndon, ele já volta tudo agora, com o Lucas de Pada, o Lucas trabalha com o Amaral, Amaral tem agora, a opção de trabalhar com o Ícaro Reis, o Belão, sobe um pouco mais, camisa 5 do União Cacoalense, recebe por aqui, na hora de defender, o União Cacoalense, joga com 3 zagueiros, na hora de atacar, o Belão sobe um pouco mais, como o volante, Marquinhos recebe, já trabalha com o Lucas de Pada, passe de trivela para o Rodrigo Maciel, camisa 10 do União Cacoalense, trabalha mais a direita com o Belão, Belão com o Douglas, camisa 8 da Raposa da BR, já trabalha com o Marquinhos, vai trabalhando bem essa posse de bola, a equipe do União Cacoalense, vai levando perigo com a finalização do Douglas, o Gil conseguiu segurar ela, encaixou essa bola, mas já é a terceira finalização do União Cacoalense, que quando tem a bola, vai até a meta do Vilhena, hein Roberto? É, agora chegou tocando bem a bola, a equipe do União Cacoalense, está começando a gostar do jogo, vai daí Andrei. O Giparaná e Gênus, lá na capital, Gênus e Giparaná, intervalo de jogo, por enquanto, Giparaná vencendo, pelo placar de 1 a 0. Muito bem, por aqui o Olheiro Gil, fica sentindo alguma coisa por lá, acho que na hora de defender essa bola. Na verdade, ali é malandragem, é do jogo, ele para o jogo, para que o João Paulo, possa ser medicado, do lado de fora do gramado, o Vec tem um jogador a menos, e sente a falta do seu camisa 7, tanto que desde que ele está fora, e o Vec joga com 10 jogadores, o União Cacoalense puxou sua marcação, e pressiona a equipe do Vec na saída de bola. O Gil está lá, recebendo atendimento médico, dentro da pequena área, enquanto o João Paulo recebe o curativo, que se Deus quiser, dessa vez, não vai soltar, e aí você pode observar, que já já o Gil volta para o jogo. Pois é, aquela experiência do goleiro Gil, de parar o jogo no momento certo, por aqui vamos chegando a 37 minutos, já no Portal da Amazônia, jogo paralisado, para atendimento ao goleiro Gil, como o Roberto bem disse, mas para o atendimento ao João Paulo, que estava fora de campo, ali recebendo o curativo, esse curativo agora do João Paulo, pegou quase o rosto dele agora, é todo, viu? É isso, André? É isso mesmo, ele pele morena, o curativo completamente branco, a gente mais vê o curativo, do que o rosto mesmo, do João Paulo, mas ele voltou para o gramado, e tomara que agora sim, a cola desse esparadrapo, seja aí suficiente, para aguentar o restante do jogo. Nada que aquela famosa cola rápida, aquela não vai resolver o problema. Bom, as informações aqui direto, do estádio Portal da Amazônia, em nome do São Gabriel Supermercado, onde tudo é mais barato. São Gabriel Supermercado, com atendimento diário, inclusive domingos e feriados, das 6 horas da manhã, até as 19 horas. Hoje, inclusive, se precisar, São Gabriel Supermercado, de portas abertas, ali na Avenida Vitória, Régia, bairro Jardim Primavera. 38 minutos jogados aqui no Portal da Amazônia, o Vec tem zero, União Cacoalense também zero, vai descendo por aqui, o Lobo do Cerrado, fez o corte por ali, a zaga do União Cacoalense, a bola volta ao campo de defesa do Vec, vai ficar com Batista, Batista agora, no campo de defesa, ele vai trabalhando cortinho, com o goleiro Gil, Campeonato Rondoniense, Série A2, mil e vinte e quatro, toda emoção, você vai acompanhando por aqui, no microfone, campeão de audiência da Blu FM, TK, faz o passe agora com o Batista, Batista recebe por ali, já faz o passe entre linhas, para o Rian, Rian, bonito passe agora na esquerda, para o lateral, Maurício, Maurício já trabalha agora com o Erivan, ele que vai carregando agora, o Vec para cima, vinha o Erivan, para cima na marcação do Douglas, mas o Erivan não está bem na partida não, viu Roberto? É, chegou com certa expectativa, de atacante, de matador, mas pelo menos no jogo de hoje, olha, está longe, mas muito longe, de corresponder a essas expectativas. Tem nova oportunidade agora o Erivan, pela esquerda, Douglas, novamente para levar vantagem, fez o corte, ganha remesso lateral, a equipe do Vec, Rafael Bandeira se apresenta, ele que já recebe de peito, fez o passe, entre as canetas do Belão, mas já rouba essa bola novamente, a equipe do União Cacoalense, Erivan, perdeu a bola novamente, vai descendo agora, Lucas de Pado, marcado pelo João Paulo, ganha remesso lateral, equipe do Vec, já cobrada, Rêvan recebe, camisa 10, ele agora tentou, a enfiada de bola, é para o Brandon, tentou levar melhor, ganhou o, não, tentava ganhar o escanteio, não conseguiu, reclama por ali com o assistente, mas na sua impressão aí, André Gabriel, foi escanteio, ou foi tiro de meta realmente? Não, 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 é tiro de meta mesmo, Felipe, não teve como, na chegada ali também, ele acabou se perdendo, e ficou apenas com um tiro de meta mesmo, quem vai repor a bola, é o Rodrigo Silva, goleirão do União Cacoalense. Cara, eu vou falar uma coisa agora, e não é loucura não, o torcedor do Vec, já deve estar começando a sentir saudade, do Douglas, o centroavante, que não chutava em gol, né? Cara, esse Edivan consegue ser pior do que ele. Ele é apático, né, no jogo, o Roberto, a gente pode dizer que pode ser até um jogador apático dentro da partida, porque ele não corre, não marca, e quando tem a bola, realmente não consegue fazer nada. É, tem jogadores do Vec já no aquecimento, provavelmente vem substituição por aí. Assim a gente espera, vai descendo por aqui, o Marquinhos para o União Cacoalense, faz o passe com o Lucas de Pado, ele desce pela esquerda, tenta achar o passe para o Vitinho, chega por ali, o Batista para fazer o corte, João Paulo, tentou a posse, o Marquinhos chegou por ali, e fica agora discutindo ali, o João Paulo deu um pontapé no Marquinhos, o árbitro chega para ali, o Mário Roberto, para tirar essa confusão, o Marquinhos reclamou de cá, o João Paulo acertou ele de lá, fica caído o Marquinhos, e quer um cartão amarelo, reclama os jogadores do União Cacoalense, é isso, né, Roberto? É, pressiona o árbitro para marcar a falta, e consequentemente seria um cartão amarelo também para o João Paulo, mas, agora o Gil fez a coisa certa, olha o que é a liderança em campo, vai lá e tira o João Paulo do meio da confusão, os jogadores continuam pressionando a arbitragem, jogador do União caído no gramado, alegando que foi chutado, pelo João Paulo, que seria a falta, e aí um cartão amarelo para o jogador do VEC, a arbitragem não viu isso, eu confesso que não prestei atenção no lance, viu Felipe? Mas a arbitragem estava bem em cima do lance, viu Roberto? Se tivesse realmente ocorrido esse chute, com toda certeza, o árbitro da partida já havia sinalizado, e até mesmo amarelado algum jogador. Na verdade, viu Roberto, realmente teve ali um pontapé do João Paulo no Marquinhos, o Marquinhos deu um empurrão no João Paulo, o João Paulo voltou com pontapé bem no torno do Marquinhos, não gostou nada do João Paulo, o João Paulo bem irritado também na partida, vamos ser sinceros, já levou muita pancada também o João Paulo nessa partida, vai ficando irritado aí, com os marcadores da equipe do União Cacoalense, a gente pode até ver ali um detalhe Roberto, como você bem disse, o Rian que tem todo esse espírito de capitão, o Gil capitão chegou por ali para tirar o João Paulo, o Rian falou, não, 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 você volta para o gol, aqui quem vai falar com o árbitro sou eu, foi isso que eu vi, né Roberto? É isso. É a liderança, e olha, para resumir a conversa, o árbitro foi lá e deu uma dura nos dois jogadores envolvidos, no João Paulo e no jogador do União Cacoalense, e vida que segue, bola em jogo 0x0 aqui no Portal da Amazônia. Tem gol. Gol onde, André Gabriel? Lá no final do Campeonato Baiano, o Bahia aumenta em cima do Vitória, 2x0. E Bavia agora vai ficar só para a Bahia, hein? Rangel chega por aqui com o Vec, a bola sobra com o Maurício, camisa 6, vai levando o Lobo do Cerrado para o ataque, ele vai, ele quem tem a posse, já trabalha com o Rian por dentro, Rian para, vai contra a marcação do Belão, ele trabalha agora com o Maurício, camisa 6, lateral esquerdo do Lobo do Cerrado, já faz o passo mais atrás com o Rian, o Rian vai voltar com o Rian, camisa 5 do Vec, inverte tudo agora com o Batista, um passo mais à direita, Batista vai descendo por lá, já achou o João Paulo, ele faz o break, faz ali a proteção contra a marcação do Lucas de Pádua, chega por ali o Marquinhos, com muita força de vontade, a gente pode dizer assim, atropelando o João Paulo, descontando aquele pontapé, e tem falta marcada para o Vec, reclama com ele o Edilcinho, o Edilcinho fala também ali com o Marquinhos, é isso, né André? É isso mesmo. Está ali o João Paulo caído no chão, o Marquinhos, os dois camisas 7 na verdade envolvidos na partida, envolvidos no lance, o Marquinhos acabou dando uma trombada com muita força nas pernas do João Paulo, o árbitro está em cima. Felipe, ele está percebendo, o árbitro está tentando levar o jogo, mas na conversa, na discussão, na dura, está precisando talvez ali mostrar um pouquinho mais de cartões para poder pôr a casa em ordem novamente. E esses dois aí que estavam envolvidos na outra confusão anterior, né? Eles mesmos. Então já passou da hora de amarelar, né André? Pois é, né? Não dá para deixar assim, a coisa vai se inflamando, vai ficando cada vez pior, se o árbitro não tomar as rédeas da situação. Chega por ali uma bola parada, Rafael Bandeira jogou essa bola dentro da grande área, chegou a defesa do Leon Cagualense para fazer o corte, e Ícaro Reis, é quem joga essa bola para a remeça. Maurício, camisa 6, pelo lado esquerdo de campo, ele quem vai fazer a cobrança, muito marcada a equipe do Vilhena, Erivan, chega por ali para fazer a proteção, ele contra a marcação de 4, perdeu a bola, ainda fica com o Maurício, ele faz o cruzamento na área, Amaral para fazer o corte, a bola ia ficando com o João Paulo pelo lado direito, mas Amaral se antecipou, conseguiu cortar essa bola de peixinho. 5 minutos. 5 minutos já cresce, nos vamos chegando a 45 minutos, jogados aqui no portão da Amazônia, Rafael Bandeira tentou descolar, o passo na direita com o Cauê. Ia ficando com a bola, mas teve falta marcada em cima do Vitinho, 5 minutos, só isso, Roberto, é o suficiente? Olha, tivemos muitas paralisações, tivemos a parada técnica, eu acho que cabia um pouco mais, viu Felipe? Eu esperava pelo menos uns 8 minutos, viu Roberto, pelo tanto que o jogo parou. Com certeza, caberia alguns minutos a mais aí nesse primeiro tempo. Amaral já faz o lançamento aqui para o Bolt, ele recebe, dominou de peito, contra a marcação do Cauê, vai descendo, no União Cacoalense, tentou a jogada de defeito, não conseguiu, ainda levanta, consegue ficar com a bola. Agora sim, passe de calcanhar para o Marquinhos, antes deles, chegou Engel de carrinho para fazer o corte, arremesso lateral para Lucas de Pado, camisa 6, pelo lado esquerdo de campo, para o União Cacoalense fazer a cobrança, ele já tenta agora para o Bolt, camisa 11, recebe próxima linha de fundo, ele vem para o cruzamento, a bola vai passando na grande área, TK, chegou livre de marcação para ficar com ela, ele agora faz o lançamento para o João Paulo, João Paulo conseguiu a dominada de peito, próxima linha de meio de campo, ele tenta jogar individual para cima do Marquinhos, ficou pedindo falta, o Marquinhos puxou de cá, puxou de lá, nada, marcou o senhor Mário Roberto, ou marcou agora? Está marcada a falta, mas no meu ponto de vista, o João Paulo é que acabou, na verdade, escorregando no gramado, e aí como o outro Marquinhos já estava em cima, os dois já estão ali com uma treta já de alguns momentos, acabou se tentando botar a culpa nele. O juizão então foi na onda do João Paulo e marcou essa falta, mas a impressão que deu é que o Marquinhos também está chegando de forma excessiva ali no João Paulo, ficou na bronca depois daquela paulistinha, agora sim, TK recebe a bola aqui pelo lado esquerdo de campo, ele encontra a marcação do Vitinho, volta tudo, sem muita ênfase a equipe do Vilhena, fica bravo o TK, os jogadores não aparecem para receber, ele cobre, ele chama os jogadores para se apresentarem, ninguém se apresenta, fica posicionado lá na frente, agora sim, TK vai descendo pela esquerda, já passou da linha de meio de campo, ele agora com o Rafael Bandeira por dentro, o Rafael volta com o Rian, Rian pisa em cima da bola, acha o passe com o Brendan, o Brendan contra a marcação do Marquinhos, ele fez o passe mais na meia direita com o Rendel, Rendel vai descendo, tenta o lançamento, é para Rafael Bandeira, chegou antes dele, Matheus para fazer o corte, canha e escanteio, Lobo do Cerrado pela direita, vamos chegando a 47 minutos, jogados, Roberto de Jorge, pode ser agora, hein? Tem que ser agora, Felipe Martins, porque é uma muralha, essa zaga da equipe do União, com a qualência em toda a bola aérea, só dá os de azuis interceptando, tirando ou cedendo escanteio, como esse, que Cauê, camisa 2, vai para a cobrança. De perna direita, Cauê, já autorizado, ele joga essa bola no segundo pau, sobe por ali, o João Paulo, tentou a finalização, a bola sai esquerda do goleiro Rodrigo Silva, ele tentou de voleio, um bonito voleio, mas a bola não pegou muito bem no pé, né Roberto? É, a tentativa foi boa, né? O planejamento, o projeto da jogada foi bom, a execução que não saiu com perfeição, mesmo assim, levou perigo, né? O VEC leva perigo aí para o goleiro Rodrigo Silva, nessa finalização, já os 48 minutos desse segundo tempo, desse primeiro tempo, perdão, zero a zero, aqui no estádio Portal da Amazônia, informação em nome do deputado estadual, Luizinho Goebel, simples e trabalhador, apoiando o esporte vilhenense. Vamos chegando a 48 minutos, jogados aqui no Portal da Amazônia, tendo um, gol aonde, André Gabriel? O Vitória diminuiu no Campeonato Baiano, o Bahia ainda vence pelo placar de 2 a 1, e lá na capital, segundo tempo, começando agora, entre Gênesis e Giparaná, Gipa fazendo 1 a 0. Giparaná ganhando lá, por aqui tudo empatado, o VEC tem 0, União Cacoalense também tem 0, o Rian, quem recebe próximo ao círculo central, ele cobra os jogadores para se apresentarem, Maurício, lateral esquerda, quem aparece agora, ele devolve para o Rian, Rian tem a opção de passe com Batista, mais pela direita, Batista recebe, vai conduzindo a equipe do VEC, agora ultrapassando a linha de meio de campo, trabalha com o João Paulo, ele desce agora por dentro, o João Paulo contra a marcação, do Douglas, fez o passe com o Rian, agora sim, TK é quem desce mais à esquerda, todo o time do VEC no campo de ataque, ele vão, passe de efeito para o Maurício, bonito passe, chegou na linha de fundo para o cruzamento, contra a marcação do Belão, Maurício para, faz o break, tenta o cruzamento, agora travado pelo jogador do União Cacoalense, volta tudo agora com o Rian, Rian já recebe, faz o passe, na direita, com o Cauê, lateral direito do VEC, faz o break novamente, trabalha com o Rian, Rian vai editando o ritmo, desce a equipe do VEC, vamos chegando a 49 minutos, tem que jogar essa bola na área, o VEC, tem que ter a última oportunidade, agora na primeira etapa, é Rian quem chega por lá, tentou o lançamento para o Brendo, o corte foi feito pelo Amaral, quando encerra a primeira etapa, o Mário Roberto da Costa Silva, é fim de primeiro tempo no Portal da Amazônia. É, fim de primeiro tempo, 0 a 0 no placar, placar justo, por aquilo que fizeram ambas as equipes, nesses 50 minutos, do tempo regulamentar, mais um acréscimo no primeiro tempo. 0 a 0 no Portal da Amazônia, as equipes já vão para o vestiário, vamos torcer, para que os técnicos, em questão aí, o Edilcinho do VEC e o Ney César, do União Cacoalense, possam dar uma chacoalhada em seus comandados, para que pelo menos, a gente tenha um futebol de melhor qualidade, no segundo tempo. Aproveitar aí, antes de retornarmos aos estúdios, Raimundo Nonato, mandar um abraço aí, para o nosso amigo e colega de profissão, Antônio Silva, grande narrador também, meio que afastado dos microfones, mas está aí ligado aqui na Plan, parabenizando aí a narração de Felipe Martins, e de toda a equipe Plan FM. Grande abraço, Antônio Silva. O Carlos Flamenguista, que deve estar feliz, uma barbaridade, mas não é com o VEC não, ele está feliz aí com o Flamengo dele, que ontem despachou aí o Nova Iguaçu. do VEC desse jogo, ele resume numa única frase, rapaz, jogo ruim, esse do nosso VEC. É, Carlos, já tivemos momentos bem melhores do VEC, aqui no nosso estádio Portal da Amazônia. Raimundo, vamos retornar aos nossos estúdios, e aí a gente volta já já, para fazer um resumo desse primeiro tempo, de até agora VEC 0, União Cacoalense também 0. Futebol na plan, é show de bola, não fique em impedimento, fique, fique na plan, fico sim. Casa das Tintas, o maior mix de tintas e acessórios do estado de Rondônia. A Casa das Tintas trabalha com as melhores marcas, e as novas tendências para a sua pintura. É representante Sherry Williams, Coral e Maza. Quer qualidade, variedade, bom preço? Casa das Tintas é o lugar. Avenida Marechal Rondon, 3.666, telefone, 3-3-2-1-15-51. Casa das Tintas, Casa das Tintas, na Casa das Tintas, vou achar o lugar. Deputado Estadual, Luizinho Guébel, simples e trabalhador, apoiando o esporte de Vilhena. São Gabriel Supermercado, aqui você encontra o melhor em açougue, e as melhores frutas, verduras, congelados e bebidas em geral. Sempre com o melhor preço, para você fazer economia de verdade. Atendimento diário das 6 horas, até as 19h30 horas, e aos domingos e feriados, atendimento das 6 até as 19h. São Gabriel Supermercado, na Avenida Vitória Régia, 2134, Jardim Primavera, fone 3321-0126. WSP, internet de 100 megas, por 89,90. E você aproveita, um ano do pacote Super TV, mais plataforma de cursos, com certificado digital. No pacote Mega TV, são mais de 120 canais de áudio e vídeo, e 4 telas streaming, por apenas 127,90. E com o Ultra Chip WSP, você liga ilimitado, para qualquer lugar do Brasil. Além de internet sem cortes, e WhatsApp liberado, a partir de 45 mensais. WSP, internet, TV, streaming e telefonia móvel, 69-2101-0678. Darcy Seruti, um apoiador apaixonado, pelo esporte na cidade de Vilhena. Choperia Lavaranda, o ponto de encontro dos amigos. Amigos, servindo almoço todos os dias, nas opções por quilo, buffet livre e marmitex. Aos sábados, com uma completa feijoada, e à noite, com cardápio variado. A Choperia Lavaranda, serve peixe assado na brasa, desossado, uma delícia. Venha saborear. Choperia Lavaranda, para você que gosta de comer bem. Avenida Presidente Nasser, 401 Jardim América. Telefone, três, 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 dois, 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 nove, quatro, dois, três. De volta por aqui, no Portal da Amazônia. Esse bate-papo esportivo, por aqui, zero para o Vilhena Esporte Clube, zero também para o Neon Cacoalense. Ambas as equipes, sem muita criatividade, apesar do Neon Cacoalense ter tido as melhores chances, bola na trave, uma finalização por cima do goleiro Gil, mas a equipe do VEC, o Vilhena Esporte Clube, o time da casa, nenhuma finalização na meta do goleiro Rodrigo Silva, viu Roberto? A gente teve aquele voleio do João Paulo, que saiu à esquerda do goleiro Rodrigo Silva, mas tiro no gol, tiro na meta, defesa do goleiro Rodrigo Silva mesmo, nenhuma. A melhor jogada que nós tivemos nesses 45 minutos iniciais, foi a jogada do Bolt, o camisa 11 da equipe do Neon Cacoalense, lá com nove minutos do primeiro tempo, ele pegou uma bola no campo de defesa, lá pelo lado esquerdo, deixou o Cauê para trás, deixou outro marcador, que ele é muito rápido, esse apelido Bolt não é à toa, ele é muito rápido. E aí um chute forte, rasteiro, aquela bola que bateu no poste, voltou, bateu nas costas do Gil, e depois ela ficou rodopiando ali dentro da pequena área, para a sorte do VEC, não tinha mais ninguém da equipe do Neon Cacoalense, era só o Bolt, e ele chutou de fora da área. Deu tempo do Gil levantar, e fazer uma defesa depois com segurança. Mas fora isso, bom, tivemos um outro chute do Neon Cacoalense, lá quase com 40 minutos, ali da entrada da área, que até a gente questionou que poderia ser um impedimento, a arbitragem não deu, um chute de perna direito do jogador, agora não tem o nome dele aqui, não sei se tu lembra, Felipe. Foi o Douglas. Douglas, né? Camisa 8. Pegou bem na bola, cara, pegou bem na bola, o Gil estava um pouco adiantado, a bola passou por sobre o travessão, e 0x0 nesse primeiro tempo, de emoção foi isso que nós tivemos. Tá, tudo bem, tivemos lá no início, uma jogada do VEC lá do João Paulo, que enfileirou o dribles dentro da grande área, mas ele estava na risca, cara, da linha de fundo, e tentou mesmo assim fazer o gol, chutou em cima do goleiro Rodrigo Silva, da equipe do União Cacoalense. Ali a jogada, o correto, qualquer um entendeu isso, torcedor, nós aqui criticamos ele, porque a jogada era... Lá, bola para trás, tinham dois jogadores do VEC esperando ali, entre a marca do pênalti, e o risco da pequena área, sem marcação nenhuma. Só empurrar para dentro, Roberto, se vem o passe, era só daquela famosa chapada para dentro do gol, e era 1x0 para a equipe do VEC. Mas com certeza, até o pessoal pegou muito no pé do João Paulo, e com razão, porque fez o que não deveria ter feito, mas é do jogo, né? O VEC joga com uma equipe improvisada, são muitos desfalques, e... vontade... Não está faltando, a gente tem visto os jogadores se cobrando dentro de campo, principalmente o Rêndel, camisa número 10, e também o Rian, camisa número 5, que são os xerifões da equipe, cobrando posicionamento, cobrando para se desmarcarem, e aí os companheiros para receber a bola, mas um pouco pesa, viu, o Felipe Martins, um pouco pesa a falta de entrosamento. A equipe, os reforços, aí o Maurício está jogando hoje, aqui estreando, frente a sua torcida, o Rêndel e o próprio Rian, o Rian é o terceiro jogo, o Rêndel também, terceiro jogo que faz com o VEC, então falta treino, falta entrosamento, isso tudo pesa e faz a diferença, e talvez, talvez não, com certeza, está contribuindo para esse placar de 0 a 0, aqui no Portal da Amazônia. Roberto, a gente falava de criatividade, nessa primeira etapa, a gente até citou um pouco o Erivan também, apagado na partida, a gente tem no banco de reservas do VEC, não é uma vasta opção, não é um grande, um grande elenco, esse do Vilino Esporte Clube, mas o menino Heitor, quando entrou na partida, que contra a equipe do Barcelona, fez uma boa bagunça, na defesa do Barcelona, teve ali oportunidades, o Heitor, e pode ser esse menino, que pode chegar e fazer uma bagunça, também na defesa do Neon Cacoalense, esse improviso, essa criatividade, que está faltando na equipe do Vilhena, pode vir talvez, esse camisa 17, o Heitor, viu Roberto, é um menino que, que pode adentrar talvez, no lugar do Erivan, numa ponta esquerda, e quem sabe, levar um pouco mais de perigo também, para a equipe do VEC. Eu não sei, quais serão as mexidas, porque não é só o VEC, que tem que mexer, o técnico Ney César, do Neon Cacoalense, com certeza, também deve estar pensando, em mudanças, porque a vitória, ela é fundamental, para as duas equipes, não é só para o VEC, o Neon Cacoalense, se conquistar uma vitória, hoje, aqui no portal da Amazônia, o pessoal volta para Cacoal, a viagem, parece que, passa de uma hora para outra, que vão voltar leves, e já acreditando, piamente, que a classificação, será conquistada, aqui no portal da Amazônia. Agora, as duas equipes, vão ter que fazer mais, a gente espera, que façam mais, porque, pô, o Neon Cacoalense, é um time tradicional, do futebol de Rondônia, é uma equipe, que todos os anos, quando entra na competição, entra, para brigar por título. Nós estivemos, lá na cidade de Cacoal, na rodada de abertura, a gente ficou impressionado, com a estrutura, que a cidade de Cacoal, proporcionou, para o time, estádio está bonito, torcedor lota, as dependências, lá do Aglair Tonelli, coisa que, lamentavelmente, a gente não está vendo, aqui em Vilhena, os torcedores em Vilhena, hoje, Andrei, tu que está aí, na beira do gramado, tem uma visão ampla, em geral, aqui, não vamos fugir, daquilo que é o habitual, de Vilhena, 600, 600, 600, 700, torcedores, no máximo. Com certeza, Roberto, público bem reduzido, poucas pessoas vieram, o time, infelizmente, com aquela derrota, que nós tivemos, contra a equipe do Porto Velho, fez com que, muita gente, aqui na cidade, acabasse, gerando, aquela certa dúvida, aquele até mesmo, desânimo, e talvez, por conta disso tudo, é que não está se conseguindo, ainda, trazer o público para os estádios. O fato é, Roberto, que o VEC, no primeiro tempo, não jogou bem, tá? O União Cacoalense, também não, o VEC, que está vindo, com uma série, de problemas, vários atropelos, uma situação, em cima da outra, e o União Cacoalense, como você bem disse, é um time tradicional, entra em campeonatos, para brigar, tem lá, na cidade de Cacoal, uma estrutura, melhor do que a nossa, aqui em Vilhena, só que nós não estamos vendo, uma União Cacoalense, muito diferente, daquele lá, da primeira rodada, um time que, também, é lento em campo, não consegue trazer, ali, grandes oportunidades, um time com, certos problemas, também, no seu ataque, no seu meio de campo, há exemplo, do que nós temos, com o VEC, se a gente for fazer, um parâmetro, entre essas duas situações, dá para dar crédito, para o VEC, porque, com todos os problemas, o Vilhena, ainda está conseguindo, fazer um futebol, de igual para igual, com o União Cacoalense, então, dá para dar crédito, sim, para o Lobo do Cerrado, aproveitar, que estão falando, União Cacoalense, mandar um abraço, lá para a cidade, de Cacoal, para a equipe, show de bola, da rádio, Rondônia, FM, 101.7, um abraço, lá, para a Vanusa, para o William Pandinha, para o Júlio César, e para o Tony Giovanni, rapaz, cara, hoje é o dia, das gratas, coincidências, já falei, de Antônio Silva, que é narrador, de futebol, aqui de Vilhena, Tony Giovanni, grande narrador, já passou por Vilhena, e hoje, solta a voz, lá com a equipe, competente, da rádio, Rondônia FM, a equipe, show de bola, lá na cidade, de Cacoal, a região do café, aí, um grande abraço, a todos, que estão acompanhando, então, a 101.7, na cidade de Cacoal, Rádio Rondônia FM, bom, aqui no estádio, Portal da Amazônia, as equipes, continuam nos vestiários, é isso, Andrei? É isso mesmo, os dois times, continuam ainda nos vestiários, o quarteto de arbitragem, já está por aqui, fazendo o aguardo, até o momento, nem o VEC, nem a União Cacoalense, se apresentaram, a gente fica na expectativa, para ver, como vão vir, as composições, desses times, agora, para o segundo tempo, desse jogo. Olha o Andrei, olha o Roberto, a gente, enquanto os times, não voltam, para essa segunda etapa, tem aqui, aquele famoso, é, aquecimento, entre os jogadores, que estão no banco de reservas, e a gente pode ver, pelo lado do VEC, o camisa 18, o Adriano, o Adriano, está aqui na, em Vilhena, está aqui, se aquecendo, e pode ser também, uma opção, para entrar aí, na partida, Adriano, camisa 18, está aqui relacionado, para, para entrar também, na partida, está no banco de reservas, e aparentemente, camisa 14, você pode até, confirmar para mim, eu entrei depois, é o Pablo Rocha, é ele, quem também está por ali, ou é outro jogador, algum reforço, que chegou ao VEC, camisa 14, também ali, um jogador diferente, também na equipe do VEC, pode ser um dos reforços, que chegou, talvez o, ele que também, pode chegar, está reforçando, a equipe do VEC, aguardando apenas, agora, os times, o VEC, já vai retornando, ao campo, o Gil, já está por ali, os jogadores também, do Belena, já voltam, aguardando apenas, agora, a equipe do União Cacoalense, para darmos início, a essa segunda etapa, para darmos continuidade, por aqui, a esse jogo importantíssimo, tanto para a Vilena, Esporte Clube, e tanto para a União Cacoalense, é jogo que vale a imposição, no G4, na classificação, para as semifinais, se o VEC ganhar, continua no G4, pode ter assumido, uma terceira colocação, se o União Cacoalense, ganha, ele pode adentrar, ao G4, então, como falou no início, da partida, o técnico, é de Ocinho, é jogo, como se fosse uma final, basta ser agora, disputado também, em campo, como tal, né Roberto? Felipe, o VEC já está no gramado, nenhuma alteração, para esse segundo tempo, o União Cacoalense, nesse momento, os jogadores, também começam a se apresentar, informação que nos chega, também, é que entra com, a mesma composição, que nós vimos, nos primeiros 45 minutos, ou seja, os dois times, vem iguaizinhos, para a segunda etapa, do jogo. E tem opções, aí também, aqui do União Cacoalense, como o Samuel Orji, referência também, na primeira partida, lá em Cacoal, ele foi o homem referência, contra o VEC, hoje, está no banco de reservas, pode entrar também, pode pintar aí, nessa equipe do União Cacoalense, é um jogador, né Roberto, como você falava, que o time do Cacoal, já, o time do Cacoalense, já levava vantagem, na bola aérea, é um jogador, de dois metros de altura, então, se ele entra, pode levar ainda mais vantagem, o time do Cacoal. Aliás, eu estou curioso, para saber, porque ele é banco, Andrei, porque na estreia, lá em Cacoal, ele era grande referência, né, contratação internacional, jogador que veio, da onde? Nigéria, Pois é, está ali sentadinho. Mas é o que? Questão técnica, física? O pessoal do União Cacoalense mesmo, eles estão praticamente evitando muita conversa, sabe, a gente tenta ter alguma aproximação com eles, mas não consegue muita informação. É, diga-se de passagem, a estreia dele, lá em Cacoal, não foi das melhores, né, até nós, queremos uma expectativa, em torno aí do, do Samuel Orji, mas nos frustramos, né, para a sorte do VEC, nos frustramos aí, com essa expectativa. A referência hoje é o Camisa 9, o Vitinho, é ele quem está por ali, e agora, apenas aguardando, a pita inicial de Mário Roberto da Costa Silva, contra a pita, o início da segunda etapa, inicia por aqui, com o pontapé inicial do União Cacoalense, Ícaro Reis, já faz o passe agora, com o, chegava por ali agora, o Bolt, veio mais forte, o Maurício, pelo lado direito de campo, para o União Cacoalense, recebe a falta por ali, o jogador da Raposa da BR, Ícaro Reis, também está por ali, ele vai ver se o jogador, está tudo ok com ele, agora, ameaça fazer a cobrança, por ali o Breno, também já está marcando, ele faz o lançamento mais à frente, é para o Vitinho, corre por lá agora, o Douglas, Douglas, contra a marcação do Batista, levou a melhor, joga essa bola dentro da área, a bola passou pelo Bolt, a bola fica agora, com o Lucas de Pádua, ele faz o passe mais à frente, chega por ali o Batista, para fazer o corte, é arremesso lateral, para o União Cacoalense, o União chega numa pegada mais forte, agora nessa segunda etapa, já começa a levar perigo, já chega por ali, ganhando um arremesso lateral, pelo lado esquerdo de campo, o passe já é feito, com o Bolt, Bolt contra a marcação, do Cauê, melhor para o Cauê, mas por aqui chegou o Amaral, Rafael Bandeira fez a falta, é falta perigosa, agora para a equipe do União Cacoalense, cobrar hein Roberto? É, a falta é quase na, se tu traçar uma risca, na grande área, a falta é quase aqui, na risca lateral, né, então nós temos essa falta, aí no pico da grande área, favorecendo a equipe do União Cacoalense, vem bola aérea, aí para o goleiro Gil, e para o sistema defensivo, da equipe do VEC, o União Cacoalense, começa esse segundo tempo, pressionando, estamos chegando a dois minutos, de partida, e o VEC, não consegue sair, da proximidade, da sua grande área. Esses primeiros minutos, são do União Cacoalense, Rodrigo Maciel, de perna direita, quem está por ali, para fazer a cobrança, Lucas de Pado, também se apresenta, aguardando apenas, a autorização, agora sim, autorizado pelo, Mário Roberto da Costa Silva, vem Rodrigo Maciel, ele joga essa bola, no segundo pau, nas mãos do goleiro Gil, é ele quem fica com ela, agora o Gil, já faz essa reposição rápida, dá o chuto lá, lá para frente, para o Brendan, brigar por ela, Brendan contra a marcação, do Matheus, ainda continua na, na briga o Brendan, se atrapalha por ali, a marcação do União Cacoalense, mas fica com a bola, Rodrigo Maciel, camisa 10, recebe, já trabalha com o Lucas de Pado, agora, Amaral é quem recebe ela, com o Ícaro Reis, vai trabalhando por ali, o capitão do União Cacoalense, já passou pela marcação do, do Vec, ele é quem recebe ainda, pelo lado direito de campo, volta atrás com o Matheus, Matheus dá aquele chutão, para frente, para o Vitinho tentar, dominar, Rodrigo Maciel briga por ela, Batista chega para fazer o corte, Jean recebe, próximo ao círculo central, já faz o passe agora, com o Handel, bonito lançamento aqui na direita, é para o Erivan, camisa 11, ele corre, vai para a linha de fundo, contra a marcação do Lucas de Pado, ele faz o break, conseguiu chutar em cima do Lucas de Pado, ganha, escanteio por aqui, o Lobo do Cerrado, é escanteio, pelo lado direito de campo, é chance para o Vilhena, abrir essa segunda etapa, com gol, hein Roberto? Foi inteligente agora o Erivan, viu que não dava para ele, a bola estava chegando ali, na bandeira do escanteio, chutou em cima do marcador, bola se perdeu pela linha de fundo, escanteio, lado direito de ataque, o jogador Rafael Bandeira, de perna direita na cobrança, aos três minutos, dessa segunda etapa, Rafael Bandeira, autorizado, joga essa bola no segundo pau, chegou para ali, Batista, conseguiu cabecear, mas Rodrigo Silva, fica com ela, fácil, fácil, já faz a reposição, é para o Bolt, Bolt contra a marcação do Cauê, fica brigando por ali, melhor para o Bolt, conseguiu o domínio dela, Cauê ainda na marcação, Bolt conseguiu fazer a parede, e protegeu a bola, agora para, toca mais atrás com o Lucas de Pado, aqui pela esquerda, ele faz o passe mais atrás, para o zagueiro Amaral, Amaral, tenteia ela, faz o passe agora, com o Bolt, acionado na ponta esquerda, contra a marcação do Cauê, já voltou com o Lucas de Pado, trabalha mais atrás com o Amaral, apertado pelo Erivan, deu um chute mais à frente, agora, Rodrigo Marcelo, é por ela, Batista, quem chega por ali, consegue fazer o corte, arremesso lateral, para a Raposa da BR, aqui pelo lado esquerdo de campo, tem gol, gol aonde senhor Andrei Gabriel, empate lá no campeonato baiano, Vitória, faz dois a dois, Vitória e Bahia, na final, isso é Bavi, isso é clássico baiano, Lucas de Pado, aqui em Vilhena, já faz o passe agora, para o Bolt, tentou jogar essa bola na área, Batista chega para fazer o corte, no começo do campeonato, Roberto, a gente falava, que o Batista, podia jogar até como zagueiro, ele estava jogando, pela lateral direita, hoje faz o papel de zagueiro, e vai bem, vai bem, vai bem, consegue fazer cortes, não compromete a defesa do Vec, e agora tem escanteio, pelo lado esquerdo de campo, União Cacoalense, Lucas de Pado, é quem vem fazer a cobrança, depois desse corte, do Batista, pode jogar a bola na área, agora União Cacoalense, Lucas de Pado, é quem vem, de perna canhota, jogou essa bola na segunda pau, o Teca chega para fazer o corte, e agora, tentou brigar por ela, João Paulo vai apertar agora, o Marquinhos, camisa 7, União Cacoalense, mas por ali a bola já saiu, é arremesso lateral para o Vec, cobrado rapidinho pelo João Paulo, Rafael Bandeira tem o domínio, já trabalha com o Brandon, pode ser o contra-ataque agora do Vec, o chute do Brandon, por cima do gol, sem levar muito perigo, reclama o Erivan, reclama o João Paulo, os dois passavam nas costas da marcação, mas o Brandon foi fominha, abaixou a cabeça de muito longe, veio a finalização, e não levou perigo, Roberto. Reclamam e reclamam com razão, a jogada era o passe, ou para o Erivan, ou para o João Paulo, o Brandon, longe da meia lua da grande área, tentou um chute direto, pegou mal, pegou embaixo, sem direção, a bola subiu muito, só tiro de metro para o goleiro, o Rodrigo Silva, 0x0 placar aqui no estádio Portal da Amazônia. Vamos chegando a 5 minutos, nessa segunda etapa, o Vec tem 0, o União Cacoalense também tem 0, o Rodrigo Maciel, camisa 10, ele desce pela esquerda, com o Bolt, contra a marcação do Batista, conseguiu passar, já trabalha novamente com o Maciel, ele tentou jogar essa bola na área, ficou nas mãos do goleiro Gil, Gil já repõe rapidinho, é para o Maurício, ele desce pela esquerda, lateral, camisa 6 do Vec, contra a marcação, por ali do Douglas, já faz o passe agora com o João Paulo, Rafael Bandeira fez bonita devolução com o Maurício, vai descendo por dentro, ele pode finalizar, e chegou para fazer o corte, botou muito à frente o Maurício, não conseguiu levar adiante, a bola já fica com o União Cacoalense, pela esquerda de ataque agora com o Bolt, chegou bem demais, o Batista comemora, faz o corte, ganha, arremessou a lateral União, Cacoalense, bem demais agora o Batista, Roberto, está improvisado, mas é aquele jogador que não tem medo de zagueirar, se precisar da chutão, ele chuta, se atira na bola, está cumprindo muito bem a função de zagueiro, aqui pelo lado direito do seu time, o jogador Batista, ou Guilherme, o camisa número 3 da equipe do VEC, tem gol, lá na capital, o Genos empata com o Giparaná, 1 a 1, gol de Igor Cabixi do Genos, 1 a 1, lá no Aluísio Ferreira. Por aqui, União Cacoalense, vence novamente com o Bolt pela esquerda, mas novamente, Batista chega bem demais, faz o corte, ganha, escanteio, a raposa da BR, vai imprimindo o seu ritmo de jogo, também, União Cacoalense, isso é perigoso, Roberto. Está melhor, está melhor União Cacoalense sim, nós já estamos chegando aí, a 8 minutos desse segundo tempo, só dá a União Cacoalense. Lucas de Pado, ele que vem para a cobrança do arremesso, lateral, jogou essa bola dentro da área, Rian tirou, Rafael Bandeira completa, já vai sair no contra-ataque, sair no contra-ataque, o Erivan não conseguiu dar continuidade, a bola já fica novamente com o União Cacoalense, o Matheus vai jogar essa bola dentro da área para o Matheus, conseguiu agora o Gil, não conseguiu, ganha, escanteio, União Cacoalense, o Cauê tentou fazer o corte de peito para o Gil, fazer ele ficar com ela, mas a bola já tinha passado da linha de fundo, é escanteio, agora sim, escanteio para o União Cacoalense fazer a cobrança pelo lado esquerdo de campo, mas o Erivan até agora, Roberto, ele podia ter saído no contra-ataque aquela hora, ele não conseguiu domínio, não conseguiu levar o Vec para o ataque. É, é que o passe também que veio do Rafael Bandeira, foi um tijolo, ele tentou matar no peito, a bola explodiu no peito, foi para o marcador, tem chance novamente agora a Raposa da BR, com Rodrigo Maciel, camisa 10, é ele quem vem para fazer essa cobrança de perna direita, jogou a bola no segundo pau, a bola passa por todo mundo, Ícaro Reis, o xerifão da zaga do União Cacoalense, quem vai ficar com ela, faz a proteção contra a marcação do Maurício, o Maurício conseguiu fazer o corte por baixo, a bola ainda desviou no Ícaro Reis, ganhou o arremesso lateral, já sai pela esquerda com o João Paulo, bonita devolução para o Rafael Bandeira, ele já lança novamente o João Paulo, contra a marcação do Belão, ele contra a marcação do Belão, jogou para a esquerda, vem a finalização, travado pelo Amaral, sai jogando a equipe do União Cacoalense, mas teve uma boa oportunidade, o João Paulo não conseguiu a finalização travada, o União já sai novamente no contra-ataque, vai descer no camisa 8 Douglas, contra a marcação do Rian, fez o passe por dentro agora com o Bolt, ele recebe livre de marcação, trabalha com o Luca de Pádua, escapou um pouco do domínio, Rodrigo Maciel recebe de perna direita, trabalha por dentro agora com o Marquinhos, camisa 7, já solda na meia direita com o Matheus, Matheus trabalha agora na ponta direita, com o jogador do União Cacoalense, vai descendo por lá o Douglas, vem o cruzamento na área, a bola passou por todo mundo, nada marcado, impedimento, é isso, Rodrigo Gabriel? É isso mesmo, impedimento marcado, o último toque acabou sendo do jogador do União Cacoalense, de cabeça, o camisa 9 do União Cacoalense acabou tocando na bola, e aí vai ser reposta em jogo já pelo goleiro Gil, camisa 1, que está com ela ali debaixo dos braços, enquanto isso, um dos jogadores do União, o Bolt, camisa 11, está caído ali no gramado, na dividida, acabou sentindo um impacto mais forte, próximo ao tornozelo direito, o árbitro até foi conferir ali o que aconteceu, mas já está levantando, já está aí pronto novamente, e tem um outro jogador do União Cacoalense, caído, esse mais próximo já ao meio de campo, esse é Cãibra, esse é, o camisa 8 está até auxiliando ali também, o Douglas está ali dando aquela esticada nas pernas, tentando fazer com que os músculos e os nervos voltem à sua posição original, para que ele possa retomar a partida. Cara, mas é cedo, né, para sentir Cãibra. 10 minutos dessa segunda etapa, e o jogador, o Marquinhos, o Marquinhos é quem vai sentindo Cãibra por ali, é isso, André Gabriel, o Marquinhos, camisa 7, quem está caído por ali. É isso, aqui de onde eu estou, não consigo ter essa certeza, exatamente porque ele está de costas, totalmente caído ali no gramado. Mas é ele, é ele sim, é o Marquinhos, camisa 7, Cãibras ainda sendo atendido, vai ter que sair de maca, rapaz, olha. Talvez naquela disputa ali com o João Paulo na primeira etapa, puxando aqui, sentiu uma paulichinha dali, e pode ir acarretando também, já vem substituição para o Leão Cacoalense, André. Já, 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 já eu te confirmo, e o time do VEC também, estão com alguns membros aqui já no aquecimento novamente, provavelmente para os próximos minutos devemos ter aí alguma substituição. A informação sempre em nome de São Gabriel Supermercado, onde tudo é mais barato. São Gabriel Supermercado, atendimento diário, inclusive domingos e feriados, das 6 horas da manhã até as 19 horas. Precisou? Hoje de Portas Abertas, São Gabriel Supermercado, Avenida Vitória Regia, bairro Jardim Primavera. Felipe, houve a substituição sim, o jogador do União Cacoalense que estava caído com câmeras, foi retirado do gramado, e entrou no lugar dele, o Wanderson, camisa 13. Wanderson é quente então para o União Cacoalense, por aqui o VEC tenta descer com o Cauê, ele faz o cruzamento na área, Brendan recebe ela por ali, na meia direita, ele faz o passe agora com o Cauê, livre de marcação, tem a oportunidade de cruzar essa bola, do Cauê, o Cauê não tinha marcação nenhuma, Roberto de Jorge, era só jogar essa bola dentro da área, ele podia até finalizar essa bola. Olha, se quisesse conduzir a bola, ele chegaria dentro da grande área, tentou um cruzamento sem marcação, cara, sem marcação, sem nada, né? Se a gente faz uma presepada dessa, nossa pelada lá no Verdão, segunda-feira, o companheiro pega no pé. Nem joga mais, nem joga mais. Informação. Vamos atualizando aqui, Felipe, o campeonato baiano, vitória virou, viu? 3x2 em cima do Bahia, quase final do jogo já. Nesse momento, está começando o diretor Iago Pereira, campeonato paulista, Santos e Palmeiras, lá na Vila Belmiro. E por aqui, União Cagolense, quem vai descendo, agora com o Douglas, vai levando a equipe da Raposa da BR para o ataque, a finalização, Gil para fazer a defesa, a finalização do meio da rua do Douglas, de perna canhota, obrigou o Gil a fazer uma boa defesa, o Marcial ainda tentou ficar com ela, a bola escapou dele, mas o Neu Cagolense é quem desce novamente. Rodrigo Marcial, pela ponta esquerda, ele para, faz o breque, não tem muita velocidade, o camisa 10, ele é o cara do passe, agora sim, trabalha com o Amaral, Amaral vai descendo pela esquerda, zagueiro da Raposa da BR, já lança o Matheus aqui pela esquerda, Matheus aqui para, faz o breque, contra a marcação do Cauê, ele ainda contra a marcação do Cauê, tenta o lance individual, conseguiu, bonita a caneta, vem o cruzamento na área, Maurício para fazer o corte, a bola fica na esquerda com o João Paulo, tentou um passe rapidinho correndo, não conseguiu, recupera a Raposa da BR, Douglas é quem chega por lá, fez o passe por dentro, Rodrigo Marcial tem a oportunidade de finalizar, chegou bem demais, agora o Elivan para fazer o corte, falta marcada, empurrão ali do Vitinho, foi isso André Gabriel? É isso mesmo, o Vitinho acabou dando um empurrão no TK, camisa 4 do VEC, e nesse momento o árbitro apenas sinalizou a falta então, dando favorável aí para o Lobo do Cerrado, tem um outro jogador também do União Cacoalense, caído no gramado, e mais uma vez, Felipe e Roberto, está ali fazendo alongamento, provavelmente Câimbras em mais um jogador do Cacoal, vai sentindo esse equipe do União Cacoalense, a gente falava da equipe do VEC, Roberto, que a preparação física talvez estava faltando, mas esse time de Cacoal também está sentindo muito cedo, vamos chegando a 14 minutos nessa segunda etapa, e até agora já dois jogadores com Câimbras. É, e não é um jogo pegado, é um jogo tranquilo, não é aquela correria, pouca intensidade, baixíssima intensidade a partida aqui no portal da Amazônia. Estão pedindo até a substituição deles já, viu, alguns jogadores já sinalizaram lá para o técnico, fazendo sinal de troca, provavelmente a gente deve ter algum outro jogador. Atualizando, teve gol lá na capital, o Genos virou em cima dos de Paraná, dois a um, os dois gols do Genos, de autoria de Igor Kabichi. É, aí a vitória aqui, seja para a VEC ou para a União Cacoalense, agora passa a ser mais necessária ainda, né, Felipe? Fica tudo embolado ali, porque o Genos vai chegando a cinco pontos também, viu, Roberto? Agora a enfiada de bola do Cauê para o Brendan, na ponta direita, ele tem a oportunidade de fazer o cruzamento, vai chegar para ali o Endo, a bola passou por todo mundo! Apenas tiro de meta, fica reclamando o Brendan por ali, cria o escanteio, brigou ali com o assistente, mas não foi marcado, viu, é tiro de meta mesmo para a União Cacoalense, chegava o Endo, chegava o João Paulo, a bola foi muito fechada, passou por todo mundo, e não conseguiu nem a finalização o Endo, nem o João Paulo conseguiu chegar nela, Roberto. É, e eu tive a sensação que teve o desvio sim, a reclamação do Render, no meu ponto de vista, procede, seria um escanteio, e nesse momento o União Cacoalense vai realizar mais duas substituições, é isso né Andrei? É isso mesmo, estão entrando no time do União Cacoalense, o camisa 16, Caio, no lugar do outro jogador que estava ali sentindo as fortes dores, agora há pouco, e nós temos uma outra substituição para a entrada do Leozinho, camisa 20, está saindo Bolt, camisa 11, para a entrada do Leozinho, camisa 20. Muito bem, Leozinho aqui entra agora no lugar do Bolt, Bolt fazia até uma boa partida, mas o cansaço vai batendo né Roberto? Correu muito né, Bolt correu uma barbaridade esse jogador, e o Vec, nenhuma alteração ainda Andrei Gabriel? Até o momento nenhuma Roberto. É, então a contratação aí do novo preparador físico, que está trabalhando com essa equipe aí já uns 10 dias, surtiu efeito né? Surtiu efeito até agora viu Roberto, a gente não vê em campo o Vec cansado né? Continua tocando a bola, não consegue ter aí o seu ritmo de jogo, o Neon Cacoalense é quem fica mais com a bola agora, mas aparentemente pelo menos não está sofrendo com câmeras, não está sofrendo com desgaste físico, a equipe do, os jogadores do Vilhenes Sport Club. Vamos chegando a 16 minutos por aqui no portal da Amazônia, vai descer na equipe do Neon Cacoalense, o Neon Cacoalense que ainda tem zero, o time da casa do Vilhenes Sport Club também tem zero no seu marcador, arremesso lateral, o Maurício já cobrou pelo lado do Vilhena, e é quem fica com ela no campo de defesa, marcado por ali pelo Douglas, ele trabalha curtinho com o TK, TK agora fez o passe por dentro com o Rian, marcado por dois, Vitinho pressiona por ali, a bola vai ficar aqui, mais à direita com o Batista, tem pouca pressa agora o Vilhena, muito marcado ali pela equipe do Neon Cacoalense, que marca agora um bloco um pouco mais alto, Vitinho e Douglas ficam mais à frente, marcando essa pressão, o Maurício é quem recebe pela esquerda, faz o passe novamente para o zagueiro Batista, Batista agora acelera um pouco o jogo, cai o recém-entrado, pressiona por ali, Brennan chegou nela, conseguiu o toque, Cauê pela direita, lateral chegou por aqui também, camisa dois, já trabalha novamente com o Brennan, Brennan camisa nove, vai descendo por dentro, ele leva a marcação do Neon Cacoalense, fez o passe por dentro para o Rafael Bandeira, a bola correu demais, saiu o Rodrigo Silva do gol para ficar com ela, ainda teve o toque do Rafael Bandeira, o juiz paralisa o jogo, fica sentindo por ali o Rodrigo Silva, mas já estava marcado também ali o Rafael Bandeira, provavelmente não chegava na bola, né Roberto? não, não chegava na bola, chegou atrasado, e quando chegou ainda acabou fazendo falta no goleiro Rodrigo Silva, né, acabou acertando o joelho do jogador da equipe, o goleiro, né, da equipe do Neon Cacoalense, zero a zero o placar aqui no estádio Portal da Amazônia, informação em nome da Casa das Tintas, o nosso shopping de pintura em Vilhena, e que atende toda a região, Casa das Tintas, a maior variedade de cores de tintas, acessórios, ferramentas, é com a Casa das Tintas, na Avenida Marechal Rondon, esquina com o Marques Henrique, bem na saída da rotatória, telefone 3321 1551. Campeonato Rondoniense Série A2024, toda emoção por aqui de VEC zero, União Cacoalense zero, você vai curtindo no microfone campeão de audiência da PlanFM, a única rádio operando classe A4 em todo o Cone Sul Rondoniense, são 10 mil watts de potência, levando o melhor desse jogão, de toda a emoção dessa partida para você, ouvinte plan. Por aqui o jogo ainda paralisado, agora aparentemente vai recolocar essa bola em jogo o Rodrigo Silva, Mário Roberto já por ali autoriza esse reinício de partida, o Rodrigo Silva já não sente mais nada, União Cacoalense é quem tem a posse da bola, os jogadores do União Cacoalense descem, vem esse tiro longo do Rodrigo Silva, Vitinho é quem tenta receber por ali, o corte do Batista, bem demais o Batista, mas falta marcada, Batista colocou as mãos por cima do Vitinho, não, arremesso lateral mesmo, ficou ali, é não, marcou falta, marcou falta, é o jogador do União Cacoalense, que não tinha entendido bem ainda, estava por ali para fazer o arremesso lateral, mas agora sim, confirmada a falta, Lucas de Pádua, camisa 6, lateral esquerdo do União Cacoalense, é quem vem para jogar essa bola dentro da área, os grandalhões do União Cacoalense já estão por lá, o capitão Ícaro Reis também já está por lá, camisa 14, vai levando vantagem, União Cacoalense na bola aérea, Lucas de Pádua vem para fazer esse lançamento, é para a Ícaro Reis, saiu antes, conseguiu ficar com ela, já faz a reposição rápida, na ponta esquerda para João Paulo, ele coloca a velocidade, vai descer no João Paulo, fez o passe para o Brendan, Berlão, Berlão, chegou para cortar, mas foi ansioso demais nesse passe, o João Paulo Roberto. Eu acho que até pelo pique que ele deu, lá do seu campo de defesa, deve ter chegado cansado, viu, e aí quando falta o oxigênio no sangue, no cérebro, o passe não sai com tanta precisão, Felipe. Talvez tenha sido isso mesmo, viu Roberto, por aqui o Vec, que ainda continua com a posse da bola, rende o camisa 10, é quem tem ela, apareceu pouco nessa segunda etapa, já faz a inversão por aqui na direita, com o Cauê, dominou de peito, dominou bonito, colocou na ponta da chuteira, contra a marcação do Caio, colocou velocidade, consegue levar para a linha de fundo, faz o cruzamento, é para, era para o Erivan, conseguiu fazer o corte por baixo ali, o Amaral, ganha a remessa lateral, equipe do Vec, Cauê, é quem está por ali, recebe agora o rende, o camisa 10, vem receber, se apresenta contra a marcação do Amaral, ele tenta o passe para o Rian, mais atrás, e aí não foi feliz nesse passe, e ganha a remessa lateral, a equipe do Neon Cacoalense, Caio briga ali com o Cauê, pede para ele se afastar, Matheus que estava jogando na lateral direita, cai agora pela lateral esquerda, camisa 2, ele que vem fazer a cobrança, cobrou mal, o Rian conseguiu ficar com ela, mas roubou a bola, o Neon Cacoalense, chega com tudo ali, o TK para fazer o corte, xerife da zaga do Neon Cacoalense, camisa 4, conseguiu fazer esse corte, quando o Caio podia sair até na frente do voo ali, não colocar essa bola com velocidade, mas por agora, jogo paralisado, vem substituição, é Adriano, já já vem aí, camisa 18 do Vec, e quem sai, provavelmente é o Rafael Bandeira, camisa 8, já está deixando o gramado ali, Rafael Bandeira, ele mesmo, sai para a entrada do Adriano, camisa 18, estava até bem o Rafael Bandeira na partida, não é Roberto? Foi bem, foi bem, entrou numa fogueira, ele não é o reserva imediato, Neon Cacoalense chega por ali, na escorregada do Vitinho, não conseguiu ficar com a bola, o Vec se atrapalha, Caio tentou o passe na esquerda para o Douglas, a bola ainda volta, com o Wanderson, o Wanderson trabalha com o Luka de Pádua, o lançamento feito na direita, ficou com o Maurício, cortou mal, a bola ainda sobra por ali, com o diminuião, chega com tudo agora o Batista, para fazer o corte, Ícaro Reis, briga bem disputada por ali, Erivan fez o passe, é para João Paulo, ele chega na velocidade contra o Wanderson, levou a melhor, pode ter a chance agora, o Vec, o passe por dentro, Erivan! Meu Deus do céu, me ajuda, Erivan, me ajuda a te ajudar, meu Onze, que que é isso? Felipe, até o técnico, Edilcinho, caiu no gramado, levantou ali, balançando a cabeça, olha, eu acho que só não chamou de santo, viu, o restante, meu amigo. Mas agora eu pergunto, Erivan, por que que ainda não tirou o Erivan da partida, não fez absolutamente nada no jogo, Roberto? Olha, essa aí é a cerejinha do bolo do rapaz, né? Na entrada ali, praticamente da pequena área, se ele chuta, ia para o gol, ele tentou dominar, no que foi dominar, a bola correu mais que ele, praticamente atrasou para o goleiro, né? Atrasou para o goleiro, Roberto, era chegar finalizando essa bola, ele tentou dar um toque a mais, eu não entendi o que ele fez ali por ali não. É, ali é fechar o olho, amigo, a bola está vindo cruzada, rasteira na grande área, fecha o olho, enfia o pé, e seja o que Deus quiser, né? Acertou o gol, é meio gol para comemorar, o goleiro dificilmente defenderia. 23 minutos jogados aqui no portal da Amazônia, o Vec continua com a posse da bola, Batista trabalha com o Cauê, agora precisa novamente chegar com velocidade a equipe do Vec, precisa ir ao ataque novamente, precisa dessa vitória, mas agora precisa acertar o pé, precisa aproveitar as oportunidades da equipe do Vilhena, e tem sido poucas nessa partida. Por ali já apertado agora o TK, contra a marcação do Vitinho, ele faz o breque, faz o passe mais atrás para o goleiro Gil, Gil já pede para o Batista abrir bem pela direita, já faz o passe agora para o camisa 3, Batista faz o breque, bem marcado pelo Douglas, faz mais o passe mais atrás novamente com o Gil, Gil com o TK, zagueiro mais pela esquerda, se apresenta pouco os meios de campo ali do Vilhena, bem espaçada essa equipe do Vec, agora sim, vai descendo o TK, TK agora com o João Paulo pela ponta esquerda, ele contra a marcação do jogador do Neon Cacoalense, levou a melhor o João Paulo, consegue fazer o lançamento por aqui, para a direita, o corte feito pelo Amaral, ganha, escanteio, Lobo do Cerrado, vem escanteio pela esquerda, Adriano, camisa 18, acabou de entrar na partida, é ele quem vem para fazer a cobrança, Roberto, é o Vec, começa a ensaiar uma pressão, depois da chance perdida pelo Erivan, camisa 11, agora toma a iniciativa do jogo, e tem um escanteio, lá pelo lado direito, acho que é o Adriano na cobrança, ele mesmo, camisa 18, muito elogiado naquela partida, contra o Barcelona, que nós tivemos aqui no Portal do Amazônia também, de perna à direita, vem Adriano, ele joga essa bola no segundo pau, é para João Paulo, corte feito, não, chega por ali o Batista para cabecear, ou estava já paralisado? Estava parado, tinha um jogador do Vec, já caído no gramado, levantou-se então ali pedindo falta, e o árbitro acabou sinalizando. Agora a parada técnica de novo, novamente, mais uma parada técnica para esse segundo tempo. 25 minutos jogados aqui no Portal do Amazônia, parada técnica por aqui, o Vec ainda tem zero no seu marcador, União Cacoalense também zero, e essa segunda etapa, que começou a União Cacoalense, impondo o seu ritmo, Roberto, o Vec teve a oportunidade de balançar a rede, e o Erivan desperdiçou. Dá para dizer que é a chance do jogo, né? É a chance do jogo. É a chance do jogo, a gente não sabe o que acontece nesses 25 minutos finais aqui, mas olha, o Erivan, com certeza, vai demorar para dormir essa noite, por não ter feito esse gol, uma finalização até certo ponto fácil, o torcedor aqui cheou muito, né? Sim, cheou bastante, Roberto. A oportunidade perdida pelo camisa 11 do Vec. Zero a zero placar aqui no Estádio Portal do Amazônia, um outro detalhe para a gente prisar nesse segundo tempo, é que as substituições da equipe do União Cacoalense, o time de Cacoal sentiu, jogadores que saíram, deixaram, é, os que entraram não estão dando conta do recado não, tá? Rapaziada aí, mudou o formato do jogo, segundo o tempo começou com o União Cacoalense em cima, pressionando, aí tivemos as três substituições, e o Vec passou a mandar no jogo a partir daí. Tomara que esse time tenha gás, esse time que estou falando é o Vec, que ele tenha gás, que tenha força física, e havendo necessidade que tenha peças também no banco, Estou vendo ali, tem cinco jogadores ali, né, Andrei? Exatamente, no aquecimento aqui, cinco jogadores, mas já tem alguns minutos, né, que eles estão aqui, apostos e prontos para entrar cá, seja necessário. não basta estar apostos e prontos para entrar, tem que ver se eles têm um nível técnico, a altura, pelo menos, dos que estão em campo até agora, porque nesse ritmo que a gente está vendo aí, depois, que parou o jogo agora, o Vec em cima, criando oportunidades, dá para acreditar, sonhar que o time do Vilhena pode sair daqui com os três pontos. O Vec é melhor nesse momento na partida. Bom, já vamos retomar o início da parada técnica, eu tenho que lembrar que as informações aqui sempre são em nome da Chopperia Lavaranda, o ponto de encontro da família e dos amigos. Para você que gosta de comer bem, tomar aquela cerveja, aquele chopper gelado, venha para a Chopperia Lavaranda, na Avenida Presidente Nasser, número 401, telefone 3322-9423. Campeonato Rondoniense, Série A2024, toda emoção você vai curtindo por aqui na Plan FM, desse jogão de Vec zero, União Cacoalense também zero, oportunidades desperdiçadas, tanto para a Vec quanto para a União Cacoalense. O jogo por aqui já reiniciou, após essa parada para a hidratação, tem falta marcada para a equipe do Vilhena, Ian é quem chega por lá para fazer a cobrança, o camisa 5, próximo à linha de campo, ele já faz o lançamento na esquerda para João Paulo, o corte feito pelo Van Nersen, ganha, remessou a lateral pela esquerda, ele quem chega por lá, Maurício, já fez a cobrança, Adriano, bonito domínio, pisou em cima da bola, contra a marcação do jogador do União Cacoalense, ele faz o passe agora por cima, agora para o Batista, dominou bem, Batista contra a marcação ali do Vitinho, afastada a marcação agora sim, mais em cima do União Cacoalense, Cauê chegou por ali, fez o passe novamente atrás com Batista, Batista trabalha com o TK, mais pela esquerda, vai descendo agora o zagueiro do Vilhena, o passe feito para o João Paulo, bom passe, ele contra a marcação do Van Nersen, fez o passe por dentro para Adriano, não saiu legal, Adriano fez a falta agora também, Adriano escorregou, não conseguiu ficar com a bola, e na hora de disputar ela, fez a falta em cima do Lucas de Pádua, é falta para o Ícaro Reis, zagueiro do União Cacoalense, fazer a cobrança, tem a bola agora, a equipe da Raposa da BR, aos 29 minutos, dessa segunda etapa, lançamento feito aqui na direita, é para Vitinho, ele contra o TK, TK conseguiu fazer bonito o corte por ali, mas a bola ainda fica com o Douglas, Douglas trabalha agora com o Camisa 5, o Belão, Belão já faz o passe por dentro para Vitinho, fez ali a parede contra o TK, faz o passe mais à direita com o Leozinho, o Leozinho trabalha mais atrás com o Lucas de Pádua, Lucas de Pádua com o Belão, Belão vai descendo agora mais pela esquerda, fez o passe mais atrás com o Amaral, Amaral o zagueiro, camisa 3 do União Cacoalense, descolou o lançamento aqui para Matheus, ele vai chegando próximo à linha de fundo, vem para o cruzamento, limpou o Cauê, cruzamento no segundo, pau, conseguiu o corte por ali o TK, e falta marcada, falta marcada para a cobrança do Virena, reclama os jogadores do União Cacoalense. Foi na dividida de bola, Felipe, o TK subiu para dar aquela cabeçada e tirar a bola do perigo, o camisa 9, o Vitinho do União Cacoalense também estava na jogada, os dois acabaram batendo cabeça com cabeça, ali próximo à orelha, um pouco atrás na nuca, e por isso é que o TK foi no gramado, pediu a falta, mas na verdade é da dividida do próprio jogo mesmo, viu? Muito bem, já cobrada a falta por aqui, conseguiu a roubada de bola o Caio, camisa 16, ele faz o passe, era para o Vitinho, chegou por ali, Caio ainda complementando com falta, já cobrada rápida pelo Adriano, vai descendo pela direita por aqui, a equipe do Vec, ainda no seu campo de defesa, Heindel, Cauê, Heindel precisa aparecer mais nessa segunda etapa, foi derrubado por ali, fica no chão, e o Yan é quem conduz agora a equipe ao ataque, ele faz agora o lançamento para o João Paulo na ponta esquerda, ele encontra a marcação do Wanderson, impõe velocidade o João Paulo, faz o break agora, tem a marcação também do Leozinho, trabalha mais atrás com o Maurício, Maurício com o Yan por dentro, ele já acha o passe agora com o Adriano, bem marcado o Adriano, volta com o Yan, camisa 5 já acha o passe agora na ponta esquerda com o João Paulo, João Paulo pede para os jogadores se apresentarem, faz aquela parada, ele não consegue mais impor velocidade, está bem marcado o João Paulo também, pede bola por aqui o Cauê, mas o passe foi no Heindel, passe feito pelo Yan, agora mais na direita recebe o Brandon, Camisa 9 do Vilhena, tem a passagem do Cauê, ele leva por dentro, pede para os jogadores se apresentarem também, agora sim Heindel, ele não tem a perna canhota, mas vem para a finalização, o Amaral consegue fazer o corte, volta tudo agora o Rian, TK quem tem a posse todo no seu campo de ataque, o Vilhena, vamos chegando a 31 minutos, jogados aqui no portal da Amazônia, Brandon recebe, faz a parede, contra a marcação do Matheus, Cauê ainda briga por lá, falta marcada para a equipe do Vec, teve um empurrão do Caio, Caio entrou na partida, Roberto, com, talvez com um pouco de ansiedade, fazendo faltas, para o União Cacoalense, não está dando conta, aqui no lado direito, onde jogava o Bolt, ele entrou no lugar do Bolt, mas olha, não é nem a sombra do titular, realmente viu Roberto, agora tem falta para ser cobrada, a equipe do Vec, Cauê quem está por ali, e aparentemente vai ter mais substituição, é isso Andrei? É isso mesmo, nós temos duas substituições simultâneas, da parte do União Cacoalense, eu consigo visualizar daqui, a entrada do Samuel Orji, camisa 18, vocês estavam na dúvida, está aí né, está entrando, e o 17 também, Vitorino entrando agora, o 6, Lucas de Pádua saiu, para a entrada do Vitorino, camisa 17, e o Samuel Orji, está entrando nesse momento, eu só não consegui ter a confirmação, de quem é que está saindo, o pessoal da arbitragem, por vezes, tentou até mesmo utilizar, aquela placa, aquele luminoso, está saindo aqui do lado de câmera, camisa de número 2, esse mesmo, o Matheus, Matheus, Matheus é quem sai, não gostou muito da substituição não, viu Roberto, mas por aqui tem falta, agora sim, camisa 2 do Vec, Cauê, para fazer a cobrança, ele joga essa bola na área, Batista quem sobe, a bola, não conseguiu jogar essa bola para o gol, faz o corte por ali, a defesa do União Cacoalense, a bola volta toda para o Rian, mas já tem jogo parado por ali, para o atendimento do Batista, na hora que ele subiu para cabecear, eu fiquei com a impressão, Roberto, que ele foi empurrado para baixo, viu, eu não sei, ele estava entre os dois zagueiros ali, do União Cacoalense, mas a impressão que ficou, é que ele foi meio empurrado para baixo, talvez só no choque ali entre os zagueiros, mas sofreu sim o impacto ali, o Batista. Tem substituição também na equipe do VEC, pode concluir, Roberto. Não, não, não via jogada, Andrei, mas está tudo bem com o Batista, já levantou, já vem trotando, que nem a gente falava lá na roça, de volta para a sua posição em campo, ele é o zagueiro improvisado da equipe do VEC, quem vem aí na equipe de Milena? Está pronto para entrar no gramado, o José, ou Zé simplesmente, camisa 16, já já eu confirmo quem é que sai para a entrada do José. Ok, Andrei Gabriel por aqui, o VEC ainda tenta descer pela direita com o Cauê, Cauê trabalha mais atrás agora com o Batista, ele que esteve envolvido no lance anterior, Batista trabalha agora mais à esquerda com o TK, TK já lança para o Reyna, ele vem buscar a bola mais atrás, Endo agora faz o passo para João Paulo na ponta esquerda, João Paulo para, faz o break, tenta inversão por aqui para o Brendan, a bola foi curta, Amaral conseguiu fazer o corte, Cauê ainda briga por ela, a bola ficou brigada ali, próximo à entrada da grande área, a Adriana não chega por ali, Brendan conseguiu ficar com ela, a equipe do VEC vai descendo, com o Rendel, o Reyna faz o passo mais à esquerda novamente com o João Paulo, camisa 7 do VEC. Ele tem a oportunidade de fazer o lance individual, preferiu o passo mais atrás com o Rendel, Rendel com o Ian, Ian faz o passo agora mais à esquerda, com o lateral, Maurício, Maurício já desce para o João Paulo, vem o cruçamento na área, muito fechado, ficou fraquinho nas mãos do goleiro Rodrigo Silva, Rodrigo já tem a oportunidade de recolocar essa bola, não tem muita pressa. Vamos chegando a 34 minutos, jogados aqui no Portal da Amazônia, nessa segunda etapa, o VEC ainda tem zero, o União Cacoalense também tem zero, precisa vencer na frente dos seus torcedores, o Vilhena, Samuel Orgia, acabou de entrar na partida, já tenta ficar com ela, tentou um lance de efeito, não conseguiu, agora quem tentou também foi o Brendan, também não foi feliz na hora de tentar por ali, um chapéuzinho em cima do Amaral, a bola saiu pelo arremesso lateral, para o Amaral, camisa 3, do União Cacoalense, fazer cobrança, mas pede para esperar o juiz, Mário Roberto, teve substituição. Saiu o Maurício, camisa 6, para a entrada do José, camisa 16. Muito bem, por aqui quem desce, é Samuel Orgia pela esquerda, camisa 18, do União Cacoalense, ele que é o homem referência, tentou o cruzamento na área, ele que tem 2 metros, geralmente o cruzamento vem para ele, ele tentou cruzar, o Cauê interceptou, é arremesso lateral, para a equipe do União Cacoalense, pela esquerda, Amaral, camisa 3, é quem está por lá, já cobrou curtinho para o Douglas, ele faz o cruzamento, a bola veio fechada, apenas saiu à direita do goleiro Gil, ele já vai fazer reposição, é tiro de meta para o Vilhena, muitos jogadores dentro da grande área, ficam ali embolados, os jogadores do Vilhena, ninguém pede para sair, fica dentro da área, a torcida cobra para os jogadores se esparramarem mais, mas já foi cobrado, o Rian Cortinho faz o passe agora, para o Cauê, Cauê já cai ali pela esquerda, desce agora o camisa 16, o recém-entrado na partida, o José, ele quem vai ser o lateral direito por aqui, vai trabalhando o Gil, Gil com o TK, apertado a equipe do Vilhena, no seu campo de defesa, pela esquerda conseguiu, arrumada de bola do Vitinho, faz a falta agora o TK, fica reclamando com o assistente, mas vem cartão amarelo para ele, é isso mesmo, amarelou para o TK, ele puxou a camisa do jogador, a camisa 9, o Vitinho do União Cacoalense, puxou, acabou desestabilizando, fazendo com que o jogador caísse no gramado, interrompendo a jogada, e com isso, cartão amarelo para o TK. É, bem aplicado o cartão, individualizou demais a jogada do TK, perdeu a bola, e para evitar que o Vec sofresse o gol, ou pelo menos corresse um grande risco, se obrigou a fazer a falta, e aí, cartão amarelo para ele, TK, camisa 4 do Vec, e uma falta perigosa para a equipe do União Cacoalense, na risca lateral da grande área, é praticamente um escanteio aberto, é o Douglas, camisa 8, quem vai para a cobrança? Próximo a grande área, viu Roberto? Uns 4 metros apenas, da grande área, tem a oportunidade de jogar essa bola dentro da área, o Douglas, camisa 8, da equipe do União Cacoalense, aos 37 minutos dessa segunda etapa, vamos caminhando para o final do segundo tempo, e tem a oportunidade agora a Raposa da BR, fez o tiro direto o Douglas, a bola bateu na zaga do Vec, a bola ainda sobra com o Leozinho, ele vai descendo pela esquerda, tem velocidade esse Leozinho, contra a marcação do Erivan, melhor para o Erivan, mas o assistente não entendeu assim, remisso lateral para a equipe do União Cacoalense, a Maral que vem para fazer a cobrança, ele joga dentro da área para o Samuel Orji, ele contra a marcação do Batista, não chegou nele, tentou o corte por ali o Erivan, mas jogou para dentro da grande área, completa o Cauê, vai sair na velocidade o Adriano, ele atropela o Caio, agora tem a oportunidade de não contratar o Vec, Adriano contra Belão, ele vai carregando por dentro, Adriano contra três, podia ter feito o passe na esquerda para o Brandon, não fez, roubada de bola já o do Neu Cacoalense, vai descendo agora com o Vitinho, Vitinho tem a oportunidade de finalizar, Agil! Gigante Gil para fazer a defesa, cobra agora o jogador, o Gil agora saiu bravo por ali, Andrei, o que foi isso? Foi isso mesmo, foi dar uma dura na zaga mesmo do Vilhena Sport Club, na verdade foi no Adriano, o Adriano recebeu o chamado esporro aqui, no grande circo central do gramado, do Rian, aí o Gil saiu lá de dentro da pequena área, e ia partir para cima dele, para dar outra dura quando foi contido pelo Rendel, se não o árbitro poderia até amarelar o goleiro do Vec, e que salvou, diga-se de passagem, salvou o gol do Neu Cacoalense, nessa besteira que fez o Adriano, aí o Vec perdeu o gol, e armou o contra-ataque da equipe do Neu Cacoalense. E tem escanteio, o Leozinho vem cobrar para o Neu Cacoalense, pela esquerda, já joga essa bola dentro da grande área, vai ficar com o Samuel Orgi, ele tentava a finalização, já não estava valendo mais nada, Gil tenta a cobrança rápida, conseguiu, o Rian vai sair no contra-ataque agora para o Vec, ele coloca a velocidade, Amaral chega para roubar, mas conseguiu o passe antes para o Brandon, fica no chão Amaral, desce por aqui o Brandon pela direita, conseguiu limpar a jogada, faz o passe agora para o Rendel, camisa 10 vai descendo, tem a oportunidade agora de finalizar, preferiu o passe agora para o João Paulo, na esquerda dentro da grande área, ele encontra a marcação de dois, adiantou para o Erivan, Erivan o passe para o Brandon, não conseguiu o domínio, a jogada fica morta, Amaral fica com ela pelo lado esquerdo de campo, joga essa bola para arremesso lateral, tem pressa o Vec, José chega por lá para fazer a cobrança, sem opção, pede agora o árbitro para parar um pouco, agora sim, autorizado, Ian recebe, já trabalha com José, vamos chegando a 40 minutos jogados nessa segunda etapa, Brandon tentou a jogada individual para cima do Amaral, não conseguiu, chegou o Icaro Reis para fazer o corte, Batista contra Vitinho, Batista levou a melhor, conseguiu tirar essa bola, vai ficar disputada, Amaral para fazer o corte novamente, é arremesso lateral, e fica disputado de forma feça a bola aqui, Roberto. É o famoso Bumba, meu boi, chutão para tudo, quanto que é lado, 0x0 o placar, informação em nome de WSP, a melhor internet, telefonia, TV e streaming aqui da cidade de Milena. 40 minutos jogados aqui no portal da Amazônia, tem a oportunidade de descer novamente o Vec, Adriano faz o lançamento na esquerda, é para João Paulo, ele contra a marcação do Wanderson, pode tentar a finta, João Paulo contra a marcação também do Leozinho, fica bem marcado, o João Paulo não faz o passe, ele agora tenta proteger essa bola, tenta ganhar o escanteio, não conseguiu nenhum nem outro, agora sim, conseguiu o escanteio para o Vec, chegava por ali o Leozinho e o Wanderson para fazer essa marcação, tirou por baixo o Wanderson, é escanteio para o Lobo do Cerrado, Cauê quem está por lá para fazer a cobrança, aos 41 minutos da segunda etapa, o Lobo do Cerrado, quer tentar abri o placar, precisa dessa vitória, precisa desse gol, o Vileno Esporte Clube, ainda não ganhou na frente dos seus torcedores, ainda não conseguiu o triunfo, pode ser agora nessa cobrança do Cauê, de perna direita, ele joga a bola dentro da grande área, vem a bola, de cabeça o Batista, mas já estava marcado por ali, não, 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 teve desvio aí, é escanteio para o Vec, aqui pelo lado direito agora, o jogador do União, jogou contra o Patrimônio, desviou para trás, quase que fez um gol contra, Batista subiu, mas foi o jogador do União, Cacoalense, quem fez o corte, Cauê atravessa todo o campo, ele vem novamente para fazer a cobrança do escanteio, agora sim, pelo lado direito de campo, camisa 2 do Vec, calmamente, já cansado também, o jogo ficou mais intenso nessa segunda etapa, vamos chegando a 42 minutos de jogo aqui no Portal da Amazônia, o Vec tem nova oportunidade, mas ficam se estranhando ali os jogadores, José contra Douglas, dentro da grande área, agora sim, autoriza Mário Roberto, Cauê tem a oportunidade de jogar essa bola dentro da grande área, a bola vem no segundo pau, fez o corte por ali o Vitinho, a bola vai sobrar com o Adriano, marcado por 2, tentou levar melhor o Adriano, chegou o Samuel Orji, conseguiu a roubada, vai sair no contra-ataque agora, reunião com a Lens, com o Caio, pela direita, ele faz o passe mais à frente, Samuel Orji, conseguiu fazer o Breck, limpou a jogada, fez o passe por dentro, vai para o Leozinho, Leozinho contra a marcação do Batista, ele volta atrás com o Douglas, Douglas é quem vai descendo agora pela esquerda, ele ameaça vir para a finalização, marcada pelo Batista, jogou na esquerda para o Leozinho, Leozinho contra a marcação do Brandon, fez o passe dentro da grande área, sobou com o Samuel Orji, ele contra a marcação no Vec, Ian conseguiu fazer a roubada de bola, olha o passo para o Handel, na esquerda, tem que sair no contra-ataque agora o Vilhena, não tem jogadores para isso, o lançamento do Handel, a bola vai passar, não passou, Wanderson conseguiu fazer o corte, arremesso lateral para o Vec, no lado esquerdo de campo, Handel já chegou por lá para fazer a cobrança, Ian é quem vai descendo agora, volante da equipe do Vec, já fez o passe com o Handel, vai descendo pelo lado esquerdo de campo, ele faz o passe para o João Paulo, conseguiu interceptar o Wanderson, a bola voltou com ele, Adriano recebe, novamente o Wanderson para fazer o corte, está chato esse lateral do Neu Cacoalense, não deixa passar nada, agora sim, Cauê, camisa 2, fez o passe por dentro com o Handel, devolução dele, ele faz o passe por dentro para a Erivan, 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 meu Deus do céu, agora sim, o Neu Cacoalense saindo no contra-ataque com o Leozinho, Erivan me ajuda, meu amigo, 43 minutos jogados no portal da Amazônia, o passe é feito na direita com o Douglas, ele faz o breque, vai carregando por dentro, contra a marcação do TK, falta marcada, TK faz a falta depois no meio de campo, é bola, parada para o Neu Cacoalense, mas tem jogador caído lá, o Handel. Ele mesmo, está caído lá, já mostrando sinais de cansaço, viu Felipe? Vai se desgastando agora os jogadores do Vilênio Esporte Clube, apenas duas substituições feitas nessa segunda etapa, talvez por boa condição física dos jogadores, talvez por falta de opção também no banco de reservas. E tem jogador do Cacoalense também no chão, reclamando de dores na batata da perna, camisa 20 do União Cacoalense nesse momento, precisou sentar no gramado ali, o Leozinho, e botou a mão realmente na batata da perna, ali na parte traseira da coxa também, reclamando de dores já naquela posição. Mas não tem nem 20 minutos que ele entrou em campo, hein André? Pois é, ele andou dando uns piques bons, correndo bem, ok? Bacana, mas o cara tem que ter preparo físico para aguentar o repuxo também, né filho? Pelo menos 45 minutos, né? Sim, com certeza. Aproveitar para atualizar as informações, olha, Santos e Palmeiras, 34 minutos, 0 a 0. Começou agora há pouco pela Taça Rio, final Botafogo e Boa Vista, 0 a 0. Gênesis de Paraná, quase no final da partida, 2 a 1. E aqui, 7 minutos de acréscimo. 7 minutos de acréscimo, já chegou. Queremos 45 minutos do segundo tempo, o Neu Cacolense jogou bola na área, não fez nada, a bola ficou com o Gil, ele já repôs essa bola em campo, o Erivan, Erivan tentou agora o passe com o Adriano, a falta foi marcada, o Adriano trabalha agora com o Rian, ele vai descendo pelo círculo central, fez o lançamento na esquerda, é para João Paulo, o João Paulo contra a marcação do Caio, ele põe velocidade, leva para a linha de fundo, tem falta, uma arcada para o Virene Esporte Clube. Vamos, chegando a 46 minutos, jogados no Portal da Amazônia, tem nova oportunidade de levar a perigo, de fazer o seu gol no final do segundo tempo, hein Roberto? É, só queria fazer uma ressalva aqui para mim, João Paulo, disparado, melhor jogador do VEC, nessa tarde de domingo, aqui no Portal da Amazônia, jogo não terminou ainda, né, alguém pode fazer gol aí, coisa e tal, mas o que correu, esse João Paulo, criou as melhores oportunidades do VEC, inclusive essa falta, que é bem próxima, risca lateral da grande área, Riande, perna direita, deve levantar essa bola, para a área da equipe do União Cacoalense. É o camisa 5 do VEC, é o volante, é ele quem domina o meio de campo do Vilhenes Sport Club, ele quem vem para a bola parada, ele com toda a sua experiência, um dos capitões, um dos líderes desse elenco, o Rian, ele quem pode jogar essa bola dentro da grande área, de pé na direita, já autorizado, a bola veio baixinha, o corte feito pelo Vitinho, a bola ainda sobra com o TK, TK vai ameaçar o chute, não, preferiu o passe com o João Paulo na direita, ele contra a marcação do Amaral, fez o cruzamento, a bola resvalou na mão do Amaral, nada, marcou a arbitragem, fica reclamando o João Paulo, mas o União Cacoalense é quem desce, com o próprio Amaral, fez o passe, nas costas da marcação para o Samuel Orji, já tem impedimento marcado, mas iam fazendo gol o Samuel Orji, ia fazendo gol, impedimento foi marcado por ali pela arbitragem, já estava bem adiantado o Samuel Orji, Gil já recolocou essa bola em jogo, não, tem substituição. É isso mesmo, para a entrada do Fábio, camisa de número 15, é ele quem vai entrar, estou aqui acompanhando, o Rendell é quem está saindo então, para a entrada do Fábio. Fábio, o Scoob, o Scoob é quem entra então na partida, Rian vai descendo por ali, com o Brendan pela direita, ele agora carrega por dentro, faz o passe com o Adriano, e o Adriano devolve com o Brendan, tenta por ali, tentava, né, fazer uma devolução, o Brendan não conseguiu, o Ícaro Reis fez a roubada, faz a proteção, Samuel Orji, vai descendo pela esquerda agora, o time do União Cacoalense, vem o lançamento para a direita, forte demais, por ali o Douglas tentava esse passe, a bola ficou com o Gil, o Gil já recoloca para o João Paulo, chegou bem o Wanderson para fazer o corte, arremesso lateral para ser cobrada pelo Cauê, pelo lado esquerdo de campo, Scoob acabou de entrar na partida, recebe a primeira bola, já trabalha mais atrás agora com o TK, TK já adianta para o Rian, pelo lado direito de campo, Rian agora tenta o lançamento, é para o José, faz o corte, o Amaral ganha, arremesso lateral próximo ali de fundo, agora a equipe do Vilhenes Sport Club, vamos chegando a 48 minutos jogados, precisa da vitória o Vilhenes Sport Club, Rian trabalha com o José, pela direita, terminou onde? Lá na capital, vitória do Genos 2x1 em cima do Gipa, muito bem, o Giparaná que vem na decadência nesse campeonato, João Paulo pela esquerda, contra a marcação de dois, fez o passo mais atrás com o Cauê, ele tenta a finalização, fraquinho, ficou nas mãos do goleiro Rodrigo Silva, chegava também por ali o Erivan, não conseguiu chegar nela, antes dele o Rodrigo Silva para ficar com ela, sem muita pressa de colocar essa bola em jogo, vai, não é de todo mal o empate aqui para o Neon Cacolense, né Roberto? Não, de todo ruim não, mas que uma vitória seria o sonho da equipe do Neon Cacolense, ninguém tem dúvidas disso, agora as duas equipes muito cansadas, jogadores estenuados em campo, estão se arrastando, nesse final do jogo aqui no estádio Portal da Amazônia, a informação em nome do deputado estadual Luizinho Goebel, simples e trabalhador, deputado estadual Luizinho Goebel, apoiando o esporte de Vilhena. Vamos atravessando os 49 minutos jogados aqui no Portal da Amazônia, 4 minutos de agréscimo já foi, o Vilhena ainda tem 0 no seu marcador, o Neon Cacolense também tem 0, o Breno vai descendo da direita para dentro, faz o passo para Adriano, corte feito pelo Caio, o Breno vai ligar por ela contra o Amaral, chegou o Breno, foi empurrado, é falta marcada para o Vilhena Esporte Clube, Amaral chegou com força, na verdade o Breno é quem colocou o corpo à frente do Amaral, Roberto, e inteligentemente ganhou essa falta. É, chamou a falta e a falta veio, praticamente em cima da risca da linha de fundo, próxima bandeira do escanteio, talvez uma das últimas, se não a última oportunidade de gol da equipe do VEC, agora é a hora de mandar todo mundo lá para a cozinha do goleiro da equipe do Leão Cacolense, o Rodrigo Silva, tem que infernizar a zaga lá, vamos ver se a gente ganha pelo menos uma bola aérea na partida. Adriano, camisa 18, é ele quem vem para a cobrança, de pé na direita, aos 50 minutos da partida, aos 50 minutos dessa segunda etapa, Adriano já está autorizado, vem essa bola no primeiro pau, o Rodrigo Silva para fazer o corte, é escanteio para o time do Vilhena Esporte, não, marcado, tiro de meta, a cobrança foi no primeiro pau, o goleiro até já vinha na bola, o TK se antecipou, desviou de cabeça, mas desviou pela linha de fundo, tiro de meta, 0 a 0, VEC e União Cacolense. Por aqui o Rodrigo Silva, não tem pressa nenhuma de repor essa bola, vamos chegando a 51 minutos, tem apenas mais um minuto de jogo por aqui no Portal da Amazônia, o VEC que ainda não ganhou em casa, por enquanto também vai ficando no empate, por ali chegou o Cauê, conseguiu jogar essa bola, para o ataque, mas Amaral chegou por lá, Adriano conseguiu impor velocidade, vai descendo pela direita, tem nova oportunidade, agora o Vilhena trabalha com o Breno por dentro, Breno tem a oportunidade de fazer devolução, tentou a jogada individual, levou a melhor, tenta agora o cruzamento, melhor para o Amaral, conseguiu fazer por ali a roubada de bola, na sequência o Breno não faz falta, e agora vai ficar difícil, viu Roberto, vamos chegando aí a quase 52 minutos jogados, tempo regulamentar né, já praticamente se contou, gasta o tempo agora, o Amaral fica no chão, na hora que recolocar essa bola em jogo, provavelmente vai estar encerrada a partida, zero a zero, bom, o empate seria até um placar justo né, pelo que as equipes fizeram em campo aqui hoje, mas a falta do gol cara, é complicado né, naquele gostinho de ouvir o narrador, gritar um gol da equipe da casa, principalmente perante o seu torcido, vai ficar para a próxima, contra a equipe do Genos, é isso? é isso Roberto, por aqui apita o final da partida, Mário Roberto da Costa Silva, fim de jogo no portal da Amazônia, VEC zero, União Cacoalense também zero, perde a oportunidade de ganhar três pontos em casa, o Vilhena, mas tem nova oportunidade talvez, contra a equipe do Genos, a única vitória do VEC no campeonato, foi contra essa equipe do Genos, pode ser que se repita por aqui também, em casa. Não há muito o que falar né, zero a zero no placar, um jogo de poucas emoções, classificação fica praticamente inalterada, a não ser a chegada do Genos, que chega a cinco pontos, VEC e União Cacoalense, eles vão a seis pontos né, então VEC e União Cacoalense com seis, Genos com cinco, e Giparaná, me corrija aí Andrei Gabriel, se é sete pontos, o Giparaná? Giparaná sete pontos, sete pontos, é a turminha que está brigando aí na, não, Giparaná tem dez né, é o Barcelona, Giparaná se não me engano Roberto, vai a nove pontos né, tem três derrotas seguidas, fez três primeiras vitórias no campeonato, depois três derrotas seguidas, é o Barcelona que tem sete, então essas quatro equipes aí, vão brigar por duas vagas, eu acredito que Giparaná, que é o próximo adversário do VEC, lá no Biancão, no próximo final de semana, e a equipe do Porto Velho, já estão com a classificação, bem encaminhada. Mas Roberto, digamos aqui, o Giparaná vem de três derrotas seguidas, a gente até entende essa derrota, para o Porto Velho, a derrota para o Barcelona, mas perder para o Gênus, o Lanterna na competição, foi uma surpresa, então quem sabe, o VEC chegando lá em Giparaná, possa surpreender, quem sabe, tirar pontos aí do Giparaná, quem sabe até uma vitória. vamos acreditar, vamos torcer para que sim, para que o VEC possa já contar com seus jogadores, elenco completo, para ir lá para o Biancão, e voltar de lá com resultado positivo, de Paraná veio aqui, não ganhou, por que é que nós não podemos ir lá e ganhar também? Próximo domingo, a gente conta essa história, Andrei, tem alguma coisa por aí ainda, porque tem gente já agoniado aqui, cara, para correr embora, para assistir a decisão do Campeonato Paulista. É, mas pode acalmar, porque está quase no intervalo de jogo, Santos e Palmeiras, por enquanto, ainda no 0x0, viu Roberto? Nada de gols ainda, lá na Vila Biomiro, mas no segundo tempo, o Santos já abre o placar, e permanece na vitória, você vai ver. Sei lá. Deixa eu trocar uma ideia rapidinho, com o Rendell, que está aqui. Rendell, chega para cá, vamos lá conversar com os ouvintes da Plan, Fala para a gente, Rendell. Segundo jogo, mais uma situação aí, contra o União Cacoalense, lá na cidade de Cacoal, o Vec acabou perdendo por 1x0, aqui empate. O que é que tu tira aí, sobre, qual a tua análise, que tu faz sobre esse jogo de agora? Boa tarde, valeu, é, eu acho, na minha opinião, que nós fomos superiores, cara, o primeiro e o segundo tempo, e só faltou o gol, para nós sair daqui, Vitor Uyos hoje. Qual foi o motivo? Por que que faltou o gol? O que que está acontecendo ainda? com o Vilhena, que após seis rodadas, ainda não está conseguindo finalizar ali, e fazer as redes chacoalharem. Não, eu retiro o que você diz aí, que nós está fazendo gol todas as partidas, e, hoje foi empate, consequência do jogo, que a bola não entrou, nós tentou, nós teve oportunidade para caralho, e é isso aí, nós vamos continuar tentando, e lutar pela classificação. Tá certo então, parabéns pelo jogo, viu, parabéns aí, pelas oportunidades criadas, está aí o Randall conversando com a gente. Vamos dar um desconto para ele, né André, ele pegou o bonde andando aqui, alguém tinha que ter falado para ele, que em casa o Vec ainda não venceu, e não marcou o gol, exatamente. Edilcinho está aqui com a gente também, Edilcinho, vamos lá, mais um empate, zero a zero, lá na capital, o Genos venceu, hoje o Paraná, hoje por dois a um, aqui o Guilhena está com seis pontos, o que que a gente pode aí, fazer uma análise desse jogo? É, continuar trabalhando, a gente fez bastante desfalque hoje, mas os meninos entraram e deram conta, o jogo foi se desenhando, no segundo tempo a gente mandou no jogo, mas infelizmente essa posse de bola não se concluiu em gol, mas é se representar amanhã, fazer uma grande semana de trabalho, espero em Deus ter todos os atletas, que desde o contra o Barcelona eu não tenho, mas espero em Deus que amanhã a gente possa ter a maioria dos atletas à disposição, para a gente possa preparar melhor o time para os jogos. Desse pessoal que foi ali diagnosticado com catapora, isso, e outros também que estão com outras viroses, tem-se alguma previsão de quando que eles possam estar retornando ao time? Eu acredito que o Deco está no processo final, o nosso camisa 10 que vinha jogando e fazendo gols, e tem os meninos da lesão, o Pablo eu não sei, o Pablo é muito recente, está esperando sair o exame, mas tem a suspeita, o Yuri, nosso terceiro goleiro, acredito também que está na fase final, aí tem os meninos que estão machucados, a gente tem que ver amanhã, como eu falei, desde hoje faz 15 dias que a gente não tem um grupo, para a gente poder trabalhar uma situação de jogo, um pré-jogo, mas dentro da dificuldade, ainda vemos a gente conseguindo jogar, conseguindo trabalhar a bola, mas infelizmente o gol não conseguiu sair. Uma coisa que é notável, que todo mundo pode perceber, é que o preparo físico da equipe está melhor, seria méritos aí da chegada do preparador físico, exatamente para trabalhar junto com a equipe? Sem dúvida, sem dúvida, no dia a dia, com nossos atletas, a gente vem, sempre elogia o trabalho do professor Jorginho, o trabalho de alto nível, se tivesse chegado no início, acredito que a gente estava melhor na tabela, mas agora com ele aqui, recuperar nossos atletas, para que nos próximos jogos, a gente esteja todo mundo à disposição, porque hoje eu tinha, tinha dois jogadores, para jogar na frente, tinha o Heitor de 17 anos, e a gente tinha o Adriano, e o resto era defensor, no banco, então a gente precisa de ter opção, tanto para jogar, quanto no banco, para que a gente possa mudar a situação do jogo. Está certo, está aí então as palavras do técnico Edilcinho, para o microfone campeão de audiência, da Plan Felipe Roberto. Muito bem André Gabriel, então as palavras do técnico Edilcinho, como eu havia dito no intervalo de campo, o Heitor até não entrou no jogo, talvez se tivesse entrado no lugar do Erivan, mas, era uma das poucas opções, aí, que o técnico Edilcinho tinha, para essa partida, como bem disse ele, talvez uma montagem de elenco, que ficou um pouco equivocado Roberto, talvez, ou então, pela, pela falta de jogadores mesmo. Falta de jogadores, é falta de jogadores, não tem elenco, altura, para suprir, essas ausências, foram sete jogadores, eu não estou equivocado, que o técnico perdeu, de última hora, olha, eu acho que no futebol brasileiro, hoje, com raríssimas exceções, eu estou falando, é dos grandes clubes, não é desse, desse futebol nosso, aqui de Rondônia não, tu vai ver um time perder sete titulares, ou pelo menos, titular e alguém do banco, que possa entrar e corresponder aí, e não sentir, o VEC, meu Deus do céu, a gente está numa realidade, que, um jogador, ficando fora do planejamento, já é uma diferença gritante, né Felipe? Exatamente, viu Roberto, como você bem disse, um jogador já faz falta, então, esse número de jogadores, com certeza, faz falta, hoje o Douglas, né, que a gente, às vezes, critica por falta de finalização, mas, consegue escorar a bola lá na frente, e hoje também não estava lá, para fazer isso, então, sente também a diferença aí, a equipe do VEC, sente falta também, desses jogadores, o Deco também, que vinha fazendo gols, importantes, nas últimas partidas, vinha ditando, vinha melhorando, né, no campeonato, desde a primeira partida, vinha colocando ritmo, dentro desse time do Vilheno Esporte Clube, também esteve fora, então, sente falta aí no meio de campo, sente falta na sua referência também, o Vilheno Kemerson, zagueiro titular também, se bem que o Batista foi muito bem hoje na zaga, mas o Kemerson, quem vinha sendo titular, também o lateral Natan, que construía muito por dentro, fez falta também hoje, então, teve aí desfalques importantes, a equipe do Vilheno Esporte Clube, e a gente espera que contra o Giparaná, esses desfalques estejam novamente em campo, para que o VEC vá com força total em Giparaná, e brinque pelos três pontos, Roberto. Andrei Gabriel, mais alguma informação aí da beira do gramado, Andrei? Aparentemente, não. Então, a gente vai encerrando aqui, as nossas transmissões, dessa jornada esportiva, agradecendo mais uma vez, a Darcy Cerucci, São Gabriel Supermercado, Casa das Tintas, WSP, a melhor internet de Vilhena, Chopperia Lavaranda, e deputado estadual, Luizinho Goebel. A gente encerra a nossa jornada esportiva, desejando a você, ouvinte Plan, um bom final de domingo, e o início de uma ótima semana. Segunda-feira, amanhã, a gente encontra, falando de esportes, na programação esportiva da Plan, a partir das sete horas da manhã, no programa Realidade. A todos vocês, uma boa noite, e uma boa semana.